Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje, nesse super evento que eu tenho certeza que será incrível para todos nós. Nós sairemos daqui com muitos insights, muitas informações, vai ser bárbaro, eu tenho certeza. Então começa agora o oitavo Fórum de Estratégias de Investimentos 2024 da Bradesco Asset e do Bradesco Global Private Bank. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês e também para a nossa audiência no YouTube, para quem está nos acompanhando online. Nosso evento também está sendo transmitido online pelo YouTube. Bom dia a todos vocês, muito obrigada. Olá, eu sou a Cris Pelagio e vou ser responsável com muito orgulho e com muita honra pela condução de toda a nossa programação. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, apresentadora, palestrante, com passagens pela Globo News, pela TV Globo, Jornal da Globo, Jornal Nacional, SPTV. Passei 26 anos na TV Globo e agora estou aqui com vocês. Isso me dá muito prazer de verdade. Bom, antes de mais nada, meu agradecimento, claro, ao Bradesco por esse super convite. Muito obrigada. De fato, eu tenho certeza que vai ser um evento incrível para todos nós. Eu estou muito feliz mesmo de participar desse encontro, que já é considerado, como vocês sabem, uma referência nesse mercado de investimentos. O Fórum de Estratégias de Investimento acontece desde 2016 e vai muito, mas muito além da apresentação de soluções de investimentos que o Bradesco oferece. E sua visão completa de cenários e estratégias para o próximo ano? É claro que teremos muito disso aqui no palco também. Mas vamos além, vamos muito além. Hoje, a gente vai conferir aqui os cenários políticos e econômicos que podem e devem impactar os investimentos no ano que vem, em 2024. Portanto, é uma oportunidade única, uma oportunidade mesmo para termos em mãos ferramentas e direcionamentos para começar o ano com uma estratégia de investimentos muito bem estruturada. A gente também vai ouvir reguladores e especialistas de mercado e como eles enxergam a economia global e também, claro, a nossa economia, a economia doméstica e onde estão as oportunidades de investimento. Para começar, um prazer, uma honra convidar aqui ao palco o Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset Management. Por favor, Bruno, vem para cá, uma salva de palmas para ele. Bom dia. Esse é o meu, esse é o meu. Temos dois microfones, temos vários microfones. Obrigada, Bruno. Fica mais fácil. Obrigado. Ô Cris, obrigado pela apresentação. O senhor só esqueceu de falar uma coisa. Parabenizar os tricolores pelo título da Libertadores. Só uma salva de palmas aí, pessoal. Você é tricolor? Um pouquinho. Eu sou flamenguista, mas eu fiquei feliz. Eu sou tricolor desde 60 minutos antes do nada, como diria Nelson Rodrigues. Opa! Mas, pessoal, obrigada. Muita satisfação já estar aqui com vocês, de fazer esse evento para vocês. Começar agradecendo a todos os nossos clientes que estão participando. Bom dia para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está acompanhando pela internet. E agradecer especialmente para os nossos convidados, que vêm dar uma palinha, falar um pouco de visão, de muita mudança que a gente tem visto. Agradecer ao Roberto pelo tempo que ele disponibilizou para a gente. João Pedro, o Marcos, o nosso time de investimentos e os nossos gestores parceiros. Vou falar um pouquinho de cada um deles. A lógica aqui, o que a gente construiu para trazer para vocês? Trazer conteúdo relevante para vocês tomarem a decisão de investimento que vocês estão visualizando para o ano que vem. Acho que esse é o principal ponto. Acho que começar com o Roberto falando um pouco da visão macro, um pouco de política monetária. A gente sabe que juros, no fundo, é meio que o centro gravitacional dos preços dos ativos. Então, para a gente ter uma boa noção de dinâmica, de preço de ativo, que baliza a nossa decisão de investimento, é muito importante ter essa informação, ter uma informação qualificada de política monetária. Ele vai trazer isso para a gente. E acho que outras mudanças muito importantes têm acontecido no mercado, mudanças regulatórias importantes. Por isso que a gente trouxe no segundo painel, com o João Pedro da CVM, presidente da CVM, e com o Marcos Pinto, que é secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, trazer um pouquinho dessa visão das mudanças. A gente tem muitas mudanças estruturais acontecendo no nosso mercado. Mercado de capitais, tributação. Então, você tem um monte de mudança relevante que, certamente, impacta na nossa decisão. Não só decisão de investimento, decisões de negócios em geral. Não estou nem falando de só coisa financeira, mas ativos reais. decisão da vida olhando para o futuro próximo. E aí a gente vai pegar um pouco dessas visões, visão monetária, macro e visão institucional de mudanças legais. E aí o nosso time de investimento, a nossa equipe da Bradesco Asset, vai falar um pouco do cenário para o ano que vem. E depois a gente finaliza com o Raduã e com o Salomão, nossos parceiros da Genoa e da Norte, também para dar uma visão dos gestores independentes sobre o mercado. Então, esse é o que está estruturado para hoje. É isso que a gente procura trazer. De novo, a Bradesco Asset, é bom que vocês podem conhecer um pouco mais de uma Asset. A gente hoje é uma Asset que gere mais de 700 bilhões de reais. Tem muita gente por trás disso e a gente não olha simplesmente performance e cota. A gente quer fazer muito mais pelos nossos parceiros. A gente quer trazer serviço, quer trazer informação importante para vocês tomarem a decisão de vocês. Então, esse é o objetivo aqui desse evento. E, de novo, eu quero agradecer a presença de todo mundo. E aí eu vou chamar o Guilherme, Guilherme Leal, que é o diretor executivo do banco, para falar um pouco para vocês aqui. Uma visão mais do nosso private, que é o nosso grande parceiro desse evento. Eu acho que tem essa... pode falar de uma visão mais integrada. Obrigado, gente. Obrigado, Bruno. Saudações, tricolores. Obrigado, pessoal. Obrigado aos nossos convidados por abrirem o espaço em suas agendas, para estarem aqui com a gente. E obrigado a toda a nossa equipe de comunicação, marketing, comandada pela Cris, que a turma se empenhou muito para ter essa estrutura espetacular para todos vocês. E esse encontro que, em boa medida, traduz oportunidade, conhecimento e futuro. Parabéns, pessoal. Bom, bom dia também aos meus colegas de banco. Tem muita gente aqui do banco. A turma do private, a turma da Bradesco Asset. Aos parceiros Raduan da Genoa, que o Bruno comentou aqui. O Salomão da Norte Asset. Reforçar o agradecimento muito especial ao Roberto, ao João e ao Marcos, por participarem, a brilhantarem aqui o nosso evento. Saudar o nosso presidente Otávio, que já já vai falar aqui com a gente. Otávio, muito obrigado pela presença, por prestigiar aqui o nosso evento. Bem, para quem ainda não me conhece, deixe-me apresentar. Eu sou o Guilherme Leal, membro da diretoria executiva do Bradesco. responsável pela condução estratégica da nossa estrutura Wealth, o nosso alta renda, que a gente chama, que passa pela coordenação de diversas áreas. Da Bradesco Asset, do nosso Private Bank, do Bradesco Prime, a nossa força comercial na rede, da corretora Ágora, da área de investimentos, com todos os nossos especialistas, e também da nossa estrutura externa, do Bradesco Bank, sediada em Miami, nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, essa não é apenas uma estrutura de muitas frentes, mas um ecossistema de sinergias que se transforma em muitas oportunidades e diferenciais, exclusivos à disposição dos nossos clientes, de todos vocês. Tanto aqui no Brasil, como no exterior, reforçando o nome Bradesco como sinônimo de excelência. E tudo isso, pessoal, vale destacar que vem amparado por uma das maiores e mais competentes equipes de Private Banking no mercado, da força comercial do Bradesco Prime, que é muito grande, e dos quase 2 mil especialistas de investimentos que nós temos para atender a nossa base de corretistas, prontos para customizar carteiras e ampliar oportunidades. Isso tudo com curadoria na seleção de mais de 1.400 produtos de investimento de 130 instituições parceiras. É um universo enorme e que dá uma boa dimensão das possibilidades, eu diria, na composição de portfólio e de seus ajustes às mais diversificadas estratégias de investimento. E isso se soma a Bradesco Asset, que, ao longo desse ano, vem se destacando, aumentando o seu protagonismo, crescendo, crescendo mais de 10% do seu patrimônio, não é pouca coisa, é muita coisa, em um ano bastante desafiador para a indústria, como todos vocês sabem. Somos uma das maiores assets do Brasil, com uma equipe altamente qualificada na liderança do Bruno, empenhada na entrega de soluções sofisticadas que visam capturar as melhores oportunidades do mercado. Turma, a gente está muito atento, a gente está atento a tudo que acontece no mercado, a toda hora, o tempo todo, incluindo aí os caminhos para investimentos, inovação e busca das melhores alternativas, sem nunca deixar de lado o nosso compromisso com a governança e um histórico de resultados que diz muito sobre a consistência do nosso trabalho. Nossa estrutura Wealth está direcionada a proporcionar uma experiência diferenciada aos nossos clientes. E é com esse propósito, aliás, que trazemos mais essa parceria entre o nosso Private Banking e a Bradesco Asset e que toma a forma desse evento, esse evento muito especial para todos nós. teremos uma agenda, como o Bruno falou, bastante qualificada e diferenciada, com painéis envolvendo temas como investimentos, cenários, mercado e as perspectivas trazidas pelos nossos convidados. Vai ser, não tenho a menor dúvida, de um encontro muito especial e a gente gostaria da participação de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco nesse nosso fórum que reforça o desejo de trazer conteúdo de alto valor agregado ao mercado como um todo e, principalmente, aos nossos clientes. Mas, para falar um pouco mais sobre isso e sobre a importância das relações e do diálogo positivo, que eu chamo agora para participar o nosso presidente, Otávio de Lázaro Júnior. Otávio, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Olá, muito bom dia a todas e a todos que estão aqui conosco nessa manhã presencialmente, mas também aquele pessoal que está pela internet, que está acompanhando a gente pela internet. Essa, sem dúvida alguma, é uma reunião que procura, mas não é estratégica, e que, por conta da sua dimensão e importância, já faz parte dos principais acontecimentos dessa nossa agenda corporativa. E, mais do que isso, faz parte do nosso compromisso de um ambiente sempre a favor de um ambiente de negócios íntegro e justo. É isso que a gente sempre busca. Cada tema dessa programação foi selecionado com essa ótica, aproximando os nossos clientes dos principais acontecimentos e inovações do mercado. E tudo isso se dá a partir do privilégio de ver um cenário sem filtros, kimono aberto, com contato direto com representantes de órgãos reguladores e especialistas. O que esperar do contexto econômico dos próximos meses e do próximo ano? E como identificar as melhores oportunidades na hora de investir? Esses são os focos desse encontro, que, claro, também tem como pano de fundo, o nosso desejo de colocar os nossos clientes sempre no centro do nosso trabalho e no topo das nossas prioridades, estabelecendo relações de longo prazo, que é isso que o Bradesco sempre procura fazer, pautados pela ética, pela confiança, pela transparência, enfim, pautadas pelo respeito. O nosso objetivo enquanto instituição financeira que tem compromisso, que tem propósito, é simplificar o dia a dia do nosso cliente, agilizar as suas conquistas por meio da combinação de tecnologia e um time de profissionais qualificados, especialistas naquilo que fazem. O nosso Global Bank, por exemplo, o Global Private Bank, que inclui as operações, como o Guilherme falou, internacionais do Bradesco e Miami por meio do Bradesco Bank e também de Luxemburgo. Pelo quarto ano consecutivo, foi reconhecido como a melhor assessoria de Wealth Management do Brasil, de acordo com o ranking da Leaders League. Recentemente, a nossa asset foi escolhida pela Fundação Getúlio Vargas como a melhor gestora para renda fixa, ações, atacado e alta renda. Parabéns ao nosso time da Bradesco Asset. Portanto, há muitos diferenciais que apoiam esses reconhecimentos, mas eu diria para vocês que um deles é fundamental. A nossa missão de colocar o cliente e os seus objetivos sempre em primeiro lugar. eu não quero me alongar muito aqui nessa conversa inicial, tem muita gente boa para a gente ouvir. Eu quero agradecer muito aos nossos convidados, sempre muito atenciosos em relação às agendas do Bradesco, Roberto Campos, presidente do Banco Central, o João Pedro, da CVM, o Marcos Pinto, secretário, muito obrigado pela presença de todos vocês, é um prazer tê-los conosco, e aos nossos parceiros, o Raduan e Salomão. Obrigado por terem a gentileza de aceitar esse nosso convite, afinal, tudo isso daqui só faz sentido, esse ciclo especial, ele só se completa com a participação de cada um de vocês. Por isso, eu desejo que possam aproveitar ao máximo essa oportunidade, ampliar os horizontes, o conhecimento, e a partir de informação de qualidade, seguir adiante nos seus objetivos. E, claro, podem contar com o Banco Bradesco e os seus especialistas no que for preciso. Até porque não é de hoje que parceria uma das especialidades do Bradesco. Obrigado a todos vocês pela gentileza de terem vindo participar desse nosso encontro, é sempre muito gentil, agradeço e tenham um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado, gente. A gente que agradece, eu que agradeço muito. Obrigada, Otávio, obrigada, Guilherme, obrigada, Bruno. Vamos dar sequência, então, à nossa programação falando sobre o cenário econômico aqui no Brasil. Nada melhor do que ouvir a visão do Banco Central através do seu presidente, Roberto Campos Neto. Portanto, seja muito bem-vindo ao nosso Fórum de Estratégias de Investimento 2024. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, Cristiane? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! agradeço ao Bradesco, Otávio, Guilherme, está um pouquinho alto aqui. Ao Bruno e a todos que estão aqui, vejam muitas caras conhecidas. A ideia hoje, então, é falar um pouco do cenário, do cenário global, do cenário local. Acho que o cenário global tem dominado as atenções, mas a gente também tem tido bastante, a gente tem falado bastante sobre as incertezas no cenário local. E a historinha que eu vou contar hoje aqui é basicamente, eu vou falar primeiro um pouco o que é a visão. Então, a visão é basicamente o seguinte, existia um certo nível de convicção sobre a desinflação global. O que a gente tentou fazer ao longo desse tempo foi pensar como que vai se dar essa desinflação global. De onde que a desinflação global vai vir? Então, a gente começou a ver ao longo do tempo que a desinflação global era contada como uma história que viria de alguns fatores. E o que a gente começou a perceber é que existiam desafios em cada uma, vamos dizer assim, das forças que estavam empurrando essa desinflação global. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a desinflação global e dizer, olha, existem desafios aqui, por que existem desafios? E a segunda parte é dizer, bom, se a gente tem desafio para a desinflação global, significa que provavelmente a taxa de juros, as taxas de juros internacionais podem ficar mais altas por mais tempo. E aí tem uma conta que eu acho que não é feita com precisão, que é o que isso significa em termos de liquidez para o mundo e o que significa esse estrangulamento de liquidez para o crédito privado e para o mundo emergente. Então, basicamente, são essas duas histórias na parte global e depois a gente vai falar um pouco de Brasil. Então, começando falando de inflação, começando olhando a inflação, a gente vê as inflações cheias caindo bastante, a gente tem ali uma movimentação no final desse processo inflacionário, que é basicamente energia, tanto que quando a gente olha os núcleos de inflação, a gente não vê esse kink, essa ida e volta, que é basicamente o preço do petróleo. Então, a gente vê os núcleos de inflação caindo, mas ainda em níveis elevados, a gente vê as barrinhas cinzas no gráfico à direita, que é a parte de energia contribuindo para a inflação e depois, mais recentemente, contribuindo para a desinflação. Eu fico na frente aqui, será que é melhor ficar aqui do lado? Acho que não tem muito jeito. Quando a gente olha a parte de países avançados, a gente vê a Inglaterra sempre saltar os olhos, porque tem uma inflação alta com o processo de desinflação que os últimos números mostrou uma queda menos acentuada. A gente vê a inflação no Japão que voltou, que subiu e até foi comemorado por eles, porque a inflação era um desafio trazer a inflação para a meta de entre 1% e 2%. Na época, eles falavam que 1% já era bom o suficiente. E a gente vê que grande parte do mundo a gente vê um processo de desinflação que diminuiu em sua velocidade, em sua intensidade. Quando a gente olha a parte dos países emergentes... Agora melhorou. Quando a gente olha a parte dos países emergentes, a gente vê o Brasil com o processo de desinflação bastante, vamos dizer assim, abrupto. e quando a gente compara com os nossos pares aqui na América Latina, com exceção da Colômbia, a gente vê também um processo de desinflação bastante forte. E quando a gente olha os Estados Unidos, a gente teve dois núcleos do Estado, dois núcleos de inflação recentes nos Estados Unidos rodando acima de 0,3%, que é um nível preocupante, mas existe uma percepção de que a economia pode desacelerar. E o que a gente vai falar aqui é sobre realmente esse risco do processo desinflacionário que a gente acha que não é tão óbvio como às vezes ele é contado. Então, vamos primeiro pensar quais são os fatores que são atribuídos, que explicam esse possível processo de desinflação. Qual era a tese que tinha por trás disso? Então, a tese era, bom, primeiro, a gente tem uma taxa de juros alta por muito tempo, vai ter um estrangulamento, um enxugamento via crédito, e a gente vai ver a mão de obra vai começar a ficar um pouquinho mais folgada, com a mão de obra mais folgada o salário real vai começar a cair, ou seja, você vai começar a ter contração de salário e isso vai gerar um processo desinflacionário através de consumo. Uma segunda tese é que com os juros altos como patrimônio das pessoas nesses países, principalmente no mundo desenvolvido, está muito ligado à parte imobiliária, que a parte imobiliária ia começar a sofrer, ia começar a ter uma queda de preço, isso impacta o balanço das famílias e por isso elas iam passar a consumir menos também. Uma outra tese é que a gente tinha uma desaceleração da China, os commodities iam cair mais rapidamente e com a queda de commodities mais rápido você ia também acentuar esse processo de desinflação. E a gente vai olhar bastante esses fatores para mostrar que no final das contas essas teses todas se mostraram muito mais difíceis na prática. E a gente vai olhar também a parte do custo, do outro lado da equação que é o custo de empresa. E aí a gente tem um processo de transição verde que está adicionando um custo de produção grande para as empresas, a gente tem os conflitos internacionais que fazem com que o preço do petróleo tenha uma incerteza adicional e a gente tem essa fragmentação que é o que a gente chama de near-shoring e global near-shoring friend-shoring que na verdade está adicionando o custo das empresas. Então do lado do ponto de vista das empresas a gente vê que é difícil você imaginar uma redução de custo por tudo que está acontecendo e do lado do balanço das famílias também o cenário tem alguns desafios. Então vamos começar olhando o mercado de trabalho eu acho que é importante a gente ver e a linha laranja é o ano de janeiro de 2020 a gente vê que com raras exceções a gente está com a barrinha azul abaixo da laranja ou seja a gente está com um nível de emprego mais forte do que antes da pandemia em quase todos os países. Quando a gente olha salários reais também a gente vê que em grande parte do mundo a gente está ou mais ou menos neutro ou até subindo sendo que os números recentes mostram aceleração esse aqui é um número que é mais médio mas quando a gente olha a ponta ele está mostrando aceleração. Quando a gente olha o índice de custo de emprego nos Estados Unidos também subiu muito agora até teve uma queda recente mais pequena e quando a gente olha o tema de vagas também a gente vê que dali não vai vir um processo de desinflação porque a mão de obra está bastante apertada é um fenômeno global a gente também está experimentando um pouco disso no Brasil mas então essa primeira tese de que a desinflação vinha claramente da mão de obra a gente vê que tem uma dificuldade. A segunda tese que existia é que durante a pandemia teve uma transferência muito grande de renda para as pessoas e elas estavam consumindo muito mas que essa poupança tinha acabado tinha virado negativo e que você ia gerar uma contração de consumo porque todo aquele processo de transferência de dinheiro que foi feito na pandemia ele estava se exaurindo. O que a gente vê na verdade é que em grande parte do mundo de fato a poupança está caindo um pouco mas ainda bem acima do nível diante da pandemia e a gente vê ali nos gráficos de Barrinha que em grande parte dos países e das regiões a gente hoje tem uma poupança que ainda está acima do que estava antes da pandemia da média e mais quando a gente olha a parte de renda contra consumo real contra renda disponível real a gente vê que ainda está bastante perto de uma linha de tendência de alta então não parece que daí vai vir uma grande desinflação e tem um outro ponto que é super importante que é uma tese que começou a ser estudada mais recentemente que é o seguinte a gente viveu com uma taxa de juros muito baixa por muito tempo isso gera uma transferência intergerações porque faz com que quem tem ativo que geralmente são as pessoas mais velhas tenha um aumento de riqueza quem está ali a pessoa mais jovem tem mais dificuldade então você tem esse acúmulo de riqueza dos mais velhos quando você pega esse acúmulo de riqueza dos mais velhos você tem aquela aquela palavra que os americanos chamam de bequest que é a vontade da pessoa mais velha de deixar a herança isso a gente também consegue mapear que diminuiu muito e quando a gente pega que a população está envelhecendo o que acontece é que grande parte do consumo hoje está sendo gerado por esse acúmulo de poupança das pessoas mais velhas principalmente nos Estados Unidos e na Europa então isso é mais uma coisa que explica porque a desinflação tem uma dificuldade porque você tem um grupo especial da população que acumulou muita riqueza e que está numa fase de consumo e a gente consegue ver aqui nesses diversos gráficos que mostram exatamente isso a parcela da riqueza acima de 70 anos a participação no consumo e cada 2, 3 anos que você muda que você envelhece a população você acelera muito o gasto porque é uma conta de chegada a riqueza acumulou nessa parte então tem alguns estudos interessantes sobre isso então mostra que aí também tem um desafio em relação a esse ponto um outro ponto que a gente escuta muito não, mas o petróleo subiu mas agora a gente vai ter vamos dizer assim uma melhoria no cenário de commodities o que a gente vê tanto na parte de metais quanto na parte de petróleo é que você tem muitos conflitos você tem até uma performance do petróleo mais recente que ela tem sido muito boa se a gente pensar que a gente tem um conflito em Israel que a guerra da Ucrânia continua mas quando a gente olha a expectativa inflação de energia preço de petróleo e o que a gente chama de crack spread que é a diferença do petróleo para a gasolina a gente vê que tem dá para dizer que pelo menos tem uma incerteza adicional então não é tão fácil concluir que a desinflação vai vir dessa parte de commodities também um outro ponto que é o custo o custo de qual é o custo dos problemas climáticos na inflação a gente consegue ver aqui o aumento no número na frequência de desastres naturais a gente consegue ver no Brasil isso a olhos a olhos e a gente consegue ver um pouco o como que as pessoas e os outros bancos centrais começaram a modelar essa flutuação de alimentos baseado nesse aumento na frequência de desastres naturais então aqui é só um ponto dizendo que existia também uma tese de que alimentos iam cair porque a China está desacelerando e que isso ia facilitar o processo de desinflação global o que a gente está mostrando aqui é só olha tem esse tema climático que tem crescido muito recentemente e que adiciona a volatilidade no preço de alimentos adicionando volatilidade no preço de alimentos você gera uma incerteza adicional então a gente vê que de fato essa parte de alimentos tem contribuído para a desinflação inclusive no Brasil foi um grande fator mas a gente entende que isso também existem riscos um outro ponto já olhando mais a parte das empresas seguindo aquela historinha que eu contei para vocês mas e da parte do custo de empresas aí a gente vê que de fato todos os sinais são no sentido de ter mais custos então a gente olha um pouco a parte de fragmentação das cadeias globais você pode olhar em volume de comércio você pode olhar em custos de logística você pode olhar em restrições o número de subsídios o número de restrição a exportação a gente fez um estudo bastante amplo disso que mostra que de fato a situação piorou então a fragmentação levou a uma elevação de custos da empresa tem alguns estudos que mostram que entre 2% e 3% do retorno on equity para algumas empresas que tem cadeia mais estendida mas de fato é uma pressão de custo que gera nas empresas aqui a gente olha um pouco a parte de importação e exportação claro a China tem aí uma queda muito grande quando a gente olha participação nas importações dos Estados Unidos e quando a gente olha um pouco o que a gente entende que são os países que de fato estão beneficiando desse processo a gente tem claramente dois que é o México que é mais fácil da gente ver e o Vietnã na Ásia que é o que a gente chama de friend shoring que é o que está acontecendo quando a gente olha e divide entre Greenfield Brownfield e investimento em portfólio Greenfield você hoje tem México e Vietnã são as únicas um pouquinho a Grécia mas é a conclusão que você consegue chegar quando você olha portfólio Brownfield aí é um pouco mais misturado mas de fato quem está se beneficiando disso hoje é o México que a gente mostra aqui o Brasil é um sério candidato a se beneficiar disso porque tem uma capacidade de produzir energia verde bastante grande mas aqui é mais um ponto que a gente queria mostrar é que isso adiciona custo para as empresas bom o mercado imobiliário era uma das outras teses lembrando que eu escutava muito isso nas reuniões de banqueiros centrais não mas com a taxa de juros mais alta a parte de imóveis vai colapsar e aí vai impactar o balanço das pessoas o patrimônio das famílias e vai gerar uma desaceleração de consumo o que a gente está vendo é que de fato isso não aconteceu muito difícil às vezes explicar quando a gente olha por exemplo o spread de mortgage que subiu e está muito acima inclusive do spread privado mas de fato a gente não vê um volume parte se explica por um estoque muito baixo de imóveis mas o fato é que a gente começou a ver uma queda de preço de imóveis nos Estados Unidos no Canadá e na Austrália em todos os três lugares voltou a subir então não parece que daí vai vir uma desinflação muito grande ao contrário quando a gente olha os ETFs que eles tendem a precificar um pouco antecipar um pouco na parte residencial na parte comercial é uma outra história eles todos estão subindo mostrando uma subida forte nas últimas semanas a gente olha o Zillow também que a gente gosta de ver você vê que ele começou a cair voltou a subir na Austrália também se você olhar os mesmos dados no Canadá eu mesmo tive essa conversa com o presidente do Banco Central do Canadá ele estava surpreso que o preço de imóveis tinha voltado a subir bastante rápido bom então a gente contou uma história aqui que a desinflação ela vinha sendo empurrada ou existia uma tese que a desinflação ia ser empurrada por diversos fatores o que a gente tentou fazer é olhar cada fator e mostrar para vocês olha existem desafios em cada um deles isso significa que o cenário global de desinflação ele desacelerou um pouco a gente até teve um número bom dos Estados Unidos mais recente mas a gente entende que esse é um processo que precisa ser acompanhado com detalhe o que significa isso para a política monetária? bom significa que muito provavelmente a gente vai ter e aí já entrando na segunda fase do argumento que a gente vai ter uma taxa de juros mais alta por mais tempo mesmo que o processo de desinflação ocorra ele tende a ser bastante lento e a gente mostra que ele tem muitos desafios por isso que a monetária americana a gente vê que deu um salto grande com o número que a gente teve e o último número de emprego mas quando a gente olha a parte de condições financeiras a gente vê que existe também uma preocupação dos governos principalmente dos países desenvolvidos de um mercado ficar otimista muito rápido as condições financeiras afrouxarem muito rápido e gerar e vamos dizer assim isso ser uma barreira para o processo de desinflação bom aí a gente consegue ver a taxa de juros americana de novo teve uma correção grande mais recente mas se a gente olha tem uma alta bastante elevada ainda quando a gente olha a decomposição da taxa de 10 anos a gente tenta modelar o que é o prêmio de risco então o que é o juros esperado o que é prêmio de risco a gente consegue ver que o prêmio de risco subiu muito aí aqui tem um debate todo que está nascendo sobre o quanto da taxa de juros americana mais alta é prêmio de risco por fiscal de todo o mundo desenvolvido os Estados Unidos é o que tem tido o fiscal mais frouxo nos últimos anos é curioso porque quando a gente olha o que aconteceu na pandemia hoje a gente tem uma figura com três grandes blocos o mundo desenvolvido gastou 20% do PIB durante a pandemia o mundo emergente gastou mais ou menos 10% e o que a gente chama de low income countries que são os países bem mais pobres gastaram só quatro então é curioso porque ao contrário do que você esperaria o grande gasto foi nos países envolvidos isso significa que a dívida dos países envolvidos que era mais ou menos 80 e poucos por cento na média ela foi para 100% na média então você teve um aumento de 20% na dívida dos países envolvidos mas além disso a taxa de juros que é quanto custava carregar essa dívida era 80 mas com um custo mais ou menos de 1,5 e esse custo agora foi para 4, 4,5 então você tem uma mudança de 3% do PIB de custo de carregamento que é a parte do segundo argumento que eu vou fazer aqui que isso vai começar a gerar na minha opinião na nossa opinião uma retração da liquidez global então a gente vai olhar um pouco isso agora então de novo a taxa de juros americana aqui então a gente vê aqui esse balanço enviesado entre demandas e recursos a gente tem a parte social política industrial defesa clima toda essa parte de near shoring e tal e a gente do outro lado tem os recursos quando a gente olha essa demanda crescente para os recursos a gente vê aqui um pouco uma curva de gastos por adaptação climática que é bastante interessante a gente vê por exemplo o que é estimado de gastos aqui é só público não é privado com a transição energética um gasto bastante alto isso foi um estudo que a gente revisou inclusive foi tema lá na reunião no FMI lá em Marrakech e a gente vê também um pouco esses subsídios e esses incentivos para políticas industriais curiosamente se a gente olhar os Estados Unidos ele é a soma de quase todo o resto do mundo e a gente tem vários programas como o programa de chips e os programas americanos todos eles são open ended significa que não tem limite de gastos ele é ele é baseado na demanda então a gente vê de novo um fiscal bem frouxo americano depois de um gasto muito grande na pandemia de 20% do PIB e a gente começa a ver e a ideia é transportar isso porque que isso importa para o nosso cenário então a dívida pública americana que ficou durante muitos anos entre 40 e 50 ela foi subindo a partir de 2010 subindo bastante rápido e a gente vê aí uma equação bastante explosiva da dívida americana lembrando que vai custar quase nove vezes mais mensalmente para rolar a dívida americana do que era antes quando a dívida era bem mais baixa não só que a dívida é muito maior porque os juros também é muito maior então a gente pega aí uma comparação de avançados emergentes em termos de custo de dívida e a verdade a gente tem quando a gente faz aquela análise que os americanos gostam de fazer de use and proceeds que é de onde vem o dinheiro de onde ele é gasto a gente vê que tem um terço da liquidez mundial que vai ser gasto para rolar a dívida de países avançados e vai faltar e isso acelera muito a partir do primeiro trimestre de 2024 bom aqui um pouco só um gráfico com pagamento de juros americanos então a gente consegue ver assim quanto custa esse gráfico do meio para rolar a dívida americana a estimativa de pagamento de juros aqui a gente fez alguns gráficos também comparamos um pouco avançado com emergente onde é que aparecem as rachaduras quando você tem esse problema de liquidez geralmente começa a aparecer no crédito onde você consegue enxergar que é o crédito mais alto risco então por exemplo se você pegar custo de rolagem de dívida de SMEs nos Estados Unidos foi de 3% para 10% o último índice foi 10.4% então ali já está aparecendo um custo de rolagem bastante alto então a gente tem um tema de liquidez aqui o que isso significa no final das contas significa que a gente tem um efeito no crédito privado no primeiro lugar mas depois tem um efeito no mundo emergente também porque com os países avançados pagando um juros bem maior você tem uma retração de liquidez então a gente tentou estimar é super difícil porque você tem que tentar imaginar quanto que o mundo privado vai necessitar de crédito a gente começou a ver também um encurtamento no duration de crédito no mundo privado americano muita gente não está emitindo bonde longo está indo para o working capital que é o capital de giro exatamente porque acha que isso é temporário e vai conseguir fazer uma emissão de bonde mais longo numa condição melhor a gente está vendo encurtamento também tem alguns gráficos que te mostram isso então essa é um pouco a história que a gente que a gente conta aqui tem um pouco a parte de de empresas de fluxo de caixa e aí a gente finalmente tenta falar assim qual é o efeito para mercados emergentes sobre isso então a gente vê aqui por exemplo nesse gráfico da esquerda que a gente teve um aumento grande do yield americano mas o yield emergente está mais ou menos inabalado da mesma forma que se a gente pegar a parte de mortgage o yield subiu bastante e o spread subiu bastante mas o spread de crédito americano ainda está comportado com exceção das pequenas empresas então a gente começa a ver uma análise como eu disse essa análise de entrada e saída de recursos e a gente vê que a gente tem um desafio grande pela frente a gente faz também um pouco olhando a parte de prêmio de risco a inclinação de curva então a gente fez essa análise para vários países aqui não tem nenhuma grande surpresa alguns indicadores sempre de inclinação de curva sempre apontam para um cenário de recessão no estado isso acontece já há algum tempo tem se mostrado errado esse indicador mas as pessoas acreditam que ele está se intensificando agora e a gente tem alguns dados na margem realmente um pouco mais fracos nos Estados Unidos quando a gente olha o índice de surpresas de crescimento de novo Estados Unidos teve uma piora mas está lá em cima ainda é o único que está bem positivo Europa já bem abaixo e um pouco essa parte do consumo e projeção para frente vou passar aqui um pouco só para falar um pouco de China China é um dos países que quando a gente olha o período pré-pandemia ele está bastante abaixo quando a gente olha esse gráfico da direita embaixo mostra um pouco que o setor imobiliário está carregando trazendo a China para baixo um tema interessante na China é que a riqueza das pessoas quando você pensa olha o balanço das famílias 72% da riqueza é imóveis e é curioso porque com um nível de crédito destinado à construção civil quase zerou o crescimento de um crescimento de quase 20% para zero o preço a queda no preço de imóveis foi relativamente pequena ainda na China então é bastante difícil entender como que depois de uma alta de 150% com crédito colapsando sendo que isso é tão relevante para o balanço das famílias o preço de imóveis caiu relativamente pouco então o que se espera é que isso vá ajustando ao longo do tempo então é uma pressão é uma pressão de crescimento na China para baixo a gente vê aqui um pouco a gente também olha um pouco essa parte de o que isso significou para o mercado de capitais tiveram diversos defaults um outro tema na China interessante é olhar essa parte das mudanças estruturais teve um último censo que causou bastante surpresa porque teve um gapzinho de envelhecimento da população bem acima do esperado e também o desemprego dos jovens foi bem acima do esperado então a China passa por uma fase talvez demograficamente falando que ela já tem um impulso de desaceleração além do problema imobiliário e dos outros problemas que a gente mencionou a gente vê que essa taxa de pessoas novas pessoas novas sobre pessoas velhas ou depende como você quer analisar mas é que mostra essa força da população mais jovem no mercado de trabalho ela está diminuindo bastante indo aqui um pouco para o cenário de Brasil então o que eu tentei pintar aqui um cenário global você tem do lado alguns desafios para a desinflação entendendo que tem desafios para a desinflação existe uma possibilidade da taxa de juros ficar mais alta por mais tempo como a taxa está mais alta e a dívida é muito mais alta isso tem um efeito na liquidez que tem um efeito para o mundo emergente e por consequência tem um efeito para o Brasil então isso significa que a gente tem que fazer mais dever de casa porque como a liquidez vai apertar você tem que se destacar e o Brasil até tem se destacado o Brasil é um país que fez mais reformas do que grande parte dos seus pares é um país que tem alguns países que não tem nenhum tipo de arcabouço fiscal o Brasil tem um arcabouço fiscal obviamente tem um questionamento grande em relação a meta e tudo mas eu acho que é importante dizer que de fato sim o ambiente de liquidez vai secar precisa fazer um dever de casa precisa ter um fiscal arrumado mas o Brasil tem feito quando a gente compara com os pares e a gente quando está aqui localmente a gente tem de ser mais crítico mas quando eu faço uma comparação com os pares o Brasil tem feito um bom trabalho na parte monetária também fez um bom trabalho foi um dos primeiros a subir os juros a inflação tem caído e a gente vê que tem conseguido cair com credibilidade a gente tem países vizinhos que começaram caindo os juros muito rápido depois tiveram que frear desvalorizou muito a moeda a gente não a gente teve um processo de queda de juros com a moeda se comportando bem então eu acho que isso mostra um pouco a credibilidade do que tem sido feito em termos de expectativa de inflação é importante mencionar aí que manter a meta em 3% foi uma decisão muito acertada a gente viu que depois a expectativa de inflação convergiu como a gente esperava a gente sempre defendeu que mudar a meta de inflação não ganha grau de liberdade ela na verdade faz você perder grau de liberdade principalmente quando você não está atingindo a meta mas a gente tem uma expectativa de inflação que ainda é bastante alta comparado com a nossa meta tem um pedaço do prêmio de risco lembrando que o prêmio de risco de inflação é global hoje então você tem um pedaço que é global um pedaço que é local está ligado inclusive ao fiscal que a gente mencionou quando a gente olha o diferencial de juros que é uma coisa que eu vejo bem a gente vê que o Brasil quando a gente olha tanto 2 anos quanto 10 anos nominal ou 5 anos real o Brasil diminuiu bastante esse diferencial de juros recente ainda é um diferencial de juros alto aqui a gente pega um histórico do Brasil com os Estados Unidos Brasil com a média do mundo emergente então a gente vê que a gente teve aquele processo de alta que teve um processo de baixa recente quando a gente pega a mesma taxa real ela teve uma queda recente então a gente não acha que isso limita muito nosso espaço a gente acha que tem um diferencial de juros grande ainda mas de novo a gente tentou aqui mostrar que existem alguns desafios para esse cenário de desinflação e por consequência existem os desafios para entender que a taxa de juros global a taxa de juros nos países desenvolvidos possam cair com rapidez aqui é só um pouco a política acho que vou passar aqui também basicamente o PIB a gente tem tido várias revisões para cima existe obviamente o entendimento do mercado que existe que a gente vai passar para uma fase de desaceleração do crescimento as projeções para o ano que vem são mais baixas mas também sofreram revisões para cima até o passado recente aqui a gente faz uma comparação um pouco do realizado com o que é o Fox mostrando que de fato o mercado de uma certa forma não conseguiu estimar o crescimento tem toda uma conversa se o crescimento estrutural brasileiro ele melhorou nos últimos anos ou não tem vários trabalhos agora sendo feitos que mostram que sim que existem componentes principalmente quando a gente olha a parte microeconômica velocidade de abrir empresa a parte de agilidade de flexibilidade no mercado de trabalho tem algumas coisas que mostram que sim estruturalmente melhorou e eu acho que isso é um tema que começou a ficar um pouco mais recorrente agora parte de consumo a gente olhando a gente fez também essa comparação olhando PIB e consumo olhando essa parte de vendas e tentando entender essa parte de renda de família um pouco aplicando uma metodologia global para a realidade do Brasil então a gente a gente teve um consumo bastante resiliente a parte de renda a gente começou a ter uma recuperação do salário real ainda baixa porque a gente teve uma perda grande durante a pandemia mas a gente entende que o cenário está mais ou menos compatível com o que a gente entendia que era o cenário necessário para esse processo de convergência de inflação mercado de trabalho que eu mostrei globalmente é um desafio grande porque as pessoas isso foi um tema que os bancos centrais discutiram com bastante frequência uma dificuldade bastante grande de entender a resiliência do mercado de trabalho em vários lugares do mundo no Brasil a gente imaginava que ia voltar para nove em algum momento nove e meio a gente está abaixo de oito indo para sete e meio existem alguns dados na ponta que mostram que começou a ter alguma vamos dizer assim algum afrouxamento nesse sentido mas a gente vê uma geração líquida de emprego muito forte o bom é que isso não foi acompanhado de um aumento de um empurrão de uma força muito grande no reajuste de salários reais então a gente está de novo dentro de um cenário que a gente mais ou menos imaginou de novo alguns dados sobre mercado de trabalho tem um tema de participação que é um tema que a gente está olhando bastante de perto existe uma tese de quando o salário real começa a subir acima de um nível a participação aumenta porque a gente que toma uma decisão de trabalhar marginalmente relacionado ao custo-benefício difícil modelar isso para o Brasil para alguns outros países é bem mais fácil mas a gente tem falado bastante sobre isso também na comunicação setor externo a gente tem visto aí é impressionante a agricultura muita gente fala por que o real está tão forte a gente tem um fluxo bastante grande com juros bastante alto então hoje alguém que quer ficar posicionado no sentido contrário ao real tem que pagar o carregamento e ainda tem um fluxo grande de entrada então a moeda tem se destacado como uma moeda relativamente estável no mundo emergente a volatilidade da moeda tem caído comparado com seus pares a gente fez uma operação grande há um tempo atrás que era a desmontagem de uma operação que os bancos tinham no balanço que chamava overhead basicamente gerava um gama de 40 bi para um lado e para o outro isso fazia com que a volatilidade fosse um pouco mais alta também então a gente a gente entende que isso também contribui ao longo do tempo para uma volatilidade mais baixa na moeda de novo fluxo cambial vou passar aqui um pouquinho mais rápido para falar de crédito crédito a gente tem visto uma desaceleração é bastante segmentado a gente tem um tema bastante sensível nessa parte das linhas de crédito mais emergenciais onde a gente tem e aí o governo fez o desenrola está aqui o Marcos que tem trabalhado nisso um programa muito bom que a gente vê que tem resultados essa parte das famílias dos super endividados da família de baixa renda do cartão de crédito essas linhas de crédito emergenciais a gente tem olhado com bastante atenção mas de uma forma geral a desaceleração de crédito está mais ou menos em linha com o cenário projetado para a convergência de inflação que a gente espera que tenha só terminando aqui falando um pouco do fiscal eu acho que a gente já passou já falou bastante isso na comunicação oficial é um tema que está sendo bastante debatido a gente entende que teve um esforço muito grande para construir o arcabouço fiscal e que no arcabouço fiscal já tem previsões de punições ou de coisas que o governo deveria fazer caso tenha dificuldade de cumprir como a gente vê aqui o mercado não espera que o superávit vá ser zero mas acho que é importante perseguir na meta a gente tem passado essa comunicação a gente apoia a iniciativa do ministro Haddad de perseguir de fazer o máximo de esforço possível tem várias medidas importantes no congresso que precisam ser aprovadas em específico essa da subvenção do CMS que tem uma arrecadação forte ligada a ela e a gente entende que o problema quando você vamos dizer assim não cumpre a meta afrouxa a meta é que você vai gerar aquele problema de expectativa pior para frente então se foi feito um grande esforço de arcabouço fiscal e a gente não faz uma grande força para perseguir a meta as pessoas vão ter mais dificuldade em projetar o fiscal de 25 e 26 isso vai gerar prêmio de risco e o prêmio de risco é um custo então a gente entende que é importante seguir nesse caminho acho que essa é uma mensagem que já está bastante comunicada pelo ministério da fazenda e a gente apoia o Brasil de fato tem um fiscal tem um gasto maior do que grande parte do mundo emergente a gente vê aqui em termos reais 2023 e a gente pega uma comparação de 23 a 24 tem um outro gráfico que eu uso 23 a 28 de fato o Brasil tem um gasto estrutural inclusive maior e tem uma indexação de gastos ou seja uma vinculação de gastos bem maior que o resto do mundo emergente também a gente vê que o Brasil em termos de medida fiscais de pandemia foi o segundo maior só perde para o Peru alguns países até que tinham uma expectativa que o gasto fosse forte eles fizeram um movimento contrário como o México aqui é um gráfico que eu tirei de uma apresentação de um seminário do Westenham que é uma divisão do FMI onde a gente olha muito essa parte da América Latina e a gente vê que o Brasil tem menos espaço para arrecadar impostos a gente vê aqui o Brasil lá em cima na linha de receita de impostos e o gasto total do Brasil é bem acima também então a gente tem menos espaço de arrecadação e tem um gasto maior é uma situação fiscal comparada com nossos pares que ela é um pouco mais complexa quando a gente vê aqui a dívida bruta do governo geral e a gente compara o diamantezinho com a barra e compara com os outros a gente vê que o Brasil está bem acima em termos de projeção dos outros países então mostra que o Brasil tem um tema fiscal que é relevante que precisa ser endereçado mercado de capitais vou falar rapidamente a gente precisa continuar com as medidas de mercado de capitais nós fizemos muitas medidas ao longo dos últimos anos teve um crescimento eu tenho aqui o JP não vou roubar o discurso dele não está fazendo um trabalho espetacular na CVM o Marcos também com várias medidas de vamos dizer assim aprimoramento de mercado de capitais é importante só mostrar que o mercado de capitais ele conseguiu absorver toda a diminuição do funding de bancos públicos com eficiência então a gente tem uma queda de funding nos bancos públicos que foi compensada quase toda para o mercado de capitais isso mostra que de fato você consegue alocar o dinheiro do banco público onde de fato ele precisa ir e as empresas quando você tem um mercado de capital mais aberto mais ampliado as empresas conseguem acessar direto o mercado isso gera uma melhoria de alocação bastante grande e a gente tem aí também essa parte de mercado de capitais tanto cotistas de bolsa tanto investidores de bolsa como cotistas de fundo com um crescimento muito forte a parte de debêntures também que eu acho que tem tido um crescimento bastante forte a gente entende que isso gerou um ganho de eficiência grande tem vários estudos inclusive por setores mostrando ganho de eficiência em cada setor de alocação a parte já olhando um pouco para a parte de tecnologia vou falar brevemente que acho que já estou acabando com o meu tempo aqui essa parte de mercado de capitais e open finance o JT vai falar sobre open capital markets então é aplicar esse conceito do open finance para toda a parte de mercado de capitais a gente tem uma agenda muito próxima ao Banco Central e ao CVM eu acho que é muito importante facilitar a gente começou com o sandbox fizemos várias mudanças regulatórias o Marcos está trabalhando lá em várias medidas que vão facilitar o mercado de crédito a parte de imobiliária de mortgage essa parte cartorial e de custo de registro de transação então tudo isso acho que facilita e vai nesse sentido de alinhar alinhar essa política potencial de energia verde acho que a gente volta um pouco para o outro tema de que o México está recebendo um grande investimento o Vietnã também nessa parte de near de Frenchoring o Brasil é um candidato sério o Brasil tem um potencial bastante grande a gente precisa explorar mais esse potencial vender isso melhor vou passar aqui rápido que a gente falou bastante já disso a gente está numa fase agora da implementação do Drex a parte da modernização da regulamentação cambial já está em curso a gente tem feito várias mudanças na regulamentação o PIX continua crescendo a gente bateu 175 milhões de operações no dia a gente está caminhando para quase uma operação por pessoa por dia que é uma marca quatro vezes três vezes e meia maior do que a Índia que é um sistema que já tem muito mais tempo que é o UPI do que o nosso então hoje o PIX faz parte da vida do brasileiro a gente tem várias inovações várias coisas que a gente precisa fazer no PIX várias funcionalidades novas e a gente coloca agora o Open Finance em cima do PIX para fazer movimento de comparabilidade e competitividade em tempo real a gente já teve 51 bilhões de chamadas de API então assim as pessoas estão começando a migrar os dados tem um desafio dos dados serem homogêneos a gente está trabalhando nisso mas isso tem avançado bastante rápido e o Drex que é a nossa moeda digital que a gente já está em piloto que a gente entende que vai ter duas dimensões importantes a primeira dimensão ela vai inclusive inserir um conceito de tokenização no balanço dos bancos que a gente entende vai gerar eficiência no sistema financeiro tem uma parte de pagamentos que ela vai diminuir a fricção de pagamentos e da incerteza da intermediação e tem uma outra parte que ela vai gerar uma facilidade de contratos registros lembrando que a hora que o PIX nasce ele tem uma lei que diz que aquela forma de pagamento eletrônico que gerou digital que gerou aquele contrato ele tem validade legal então fica muito mais barato você fazer registro contrato controle de colateral então ele vai no sentido de facilitar não só a parte de pagamentos como a parte de eficiência bancária e a parte de registro e contratos eu falei bastante já sobre o super app que é você ter tudo ligado no aplicativo só então você não vai mais precisar de ter vários veículos de entrada você vai poder ter canais agregadores e aí os bancos estão trabalhando da melhor forma isso é uma coisa que vai ser totalmente privada o Banco Central vai disponibilizar as ferramentas e a única mudança aqui que a gente colocou o Drex não tinha o Drex ainda na época muito obrigado desculpa aí tomei um pouco mais de tempo obrigado uma ótima apresentação a gente tem alguns minutos aqui do presidente Roberto Campos Neto para algumas perguntas a gente vai ser econômico aqui nas perguntas para cumprir a agenda com você então primeiro tem um debate no mercado naturalmente em relação a curva de juros americana e você explorou isso de forma muito completa e tem uma primeira versão que é olha tem uma preocupação com a abertura que aconteceu com o fiscal americano eu entendo que você e hoje na ata também aparece isso está preocupado com o fato do tesouro americano precisar captar mais de 2, 3 de dólares nos próximos 12 meses de outro lado a gente tem o Fed provavelmente parando de subir os juros como é que você pondera essas duas coisas que o fato de não subir poderia trazer algum alívio para prestativos para o mercado qual deles é mais importante nesse momento na sua visão acho que tem dois fatores separados o primeiro mas fazem parte da mesma realidade o primeiro é porque o Fed vai parar de subir os juros ou qual é a duração de tempo que o juros vai ficar alto como está hoje e eu acho que depois do processo de inflação vou mostrar na apresentação é que o processo de inflação tem vários desafios quando a gente tenta desenhar de onde vem o processo de inflação tem mais pergunta do que resposta eu mostrei de diversos fatores mão de obra a parte imobiliária a parte de custos de produção logística a parte verde a parte do petróleo como consequência das crises então tem hoje um desafio de como vai ser o processo de desinflação a gente sempre tem quando a inflação é muito alta isso vários estudos mostram quando a inflação é muito alta você tem um índice de difusão muito alto na inflação que era uma coisa que só o mercado emergente conhecia eles aprenderam isso mais recentemente o processo de desinflação ele não é nunca linear ele tem geralmente duas fases geralmente você tem uma fase onde energia e alimentos caem e depois você tem uma segunda fase onde a inflação demora um pouco mais a cair eles chamam de last mile mas eu acho que é mais do que mile às vezes alguns miles então essa segunda fase que é uma fase onde a relação de troca começa a ser mais questionada que é o quanto eu estou disposto de sacrificar da minha economia para atingir essa segunda fase de convergência e o que os bancos centrais tem dito é que a gente precisa fazer isso então essa é a primeira parte dito isso e entendendo os desafios que a gente tem no processo de desinflação a pergunta é os juros pode ser que não subam mais mas por quanto tempo eles vão ficar por quanto tempo eles vão ficar altos e qual vai ser o formato da curva porque aí tem dois pontos tem um ponto que é simplesmente uma expectativa de inflação futura e aí se parar de subir os juros e a economia desacelerar a parte longa vai tender a cair rapidamente e aí você gera um alívio em todos os argumentos que eu estou dando uma segunda coisa que pode acontecer é você tem de fato uma desaceleração mas o prêmio fiscal começa a ter mais importância na estrutura a termo de juros e aí você começa a ter um juros onde a parte do meio da curva começa a cair mas a parte longa continua mais alta esse é um cenário que para mundo emergente é bastante pior é um cenário onde o prêmio de risco do mundo desenvolvido começa a afetar o prêmio de risco do mundo emergente hoje é muito difícil saber qual é o argumento que vai ponderar mas quando a gente olha o gráfico da trajetória de dívida americana e de quanto custa para rolar essa dívida pelo menos dá para dizer que nos próximos um ano e meio você vai ter em algum momento um estrangulamento de liquidez maior passando aqui para o Brasil normalmente ou dentro desse cenário a gente tende a pensar que existe alguma forma de piso para taxa de juros eu acho que é uma expressão que ninguém gosta muito pensa em paridade de descoberta da taxa de juros alguma versão desse tipo então em que medida pode ter um piso temporário dado as condições monetárias no mundo e obviamente nos Estados Unidos e isso poder levar até a uma questão que seria um afrouxamento monetário aqui no Brasil em duas etapas de um que fosse durante esses próximos meses até que o FED comece a cortar o juro talvez no final de 2024 ou no começo de 2025 e aí a gente teria uma segunda etapa quer dizer existe um piso existe a possibilidade de duas etapas de corte de juros aqui? Não, acho que a pergunta que você fez implicitamente é porque que o Banco Central não dá um guidance ou seja não dá uma previsão de trajetória de juros para frente mais clara e a razão por isso é porque a incerteza é muito grande então a gente teve momentos onde a gente falou não, a incerteza é baixa o suficiente de tal forma que se eu sinalizar meus próximos passos como eu tenho menos incerteza eu tenho um valor esperado positivo de sinalizar os próximos passos quando a incerteza é muito grande e você sinaliza os próximos passos a probabilidade de você ter que trocar a sinalização é grande então você acaba tendo um valor esperado negativo que é se eu sinalizo o próximo passo e depois tenho que mudar a sinalização sempre tem um custo de credibilidade então quando a incerteza é muito alta a gente fala não, não tem ganho aqui se sinalizar os próximos passos a gente já disse que a gente entende que a taxa terminal independente de qual for ela precisa ser restritiva com a realidade que a gente entende que é a realidade do mercado de hoje e a gente não tem sinalizado os próximos passos exatamente porque tem bastante incerteza a gente precisa analisar ponto a ponto tem um cenário global que se complicou tem algumas incertezas no cenário local o que a gente comunicou a gente usou a palavra próximas que significa que a gente consegue enxergar as próximas duas reuniões a princípio mas a gente entende que sinalizar muito mais do que isso não tem valor esperado dada tamanha incerteza que existe tanto global quanto local então saindo um pouquinho da taxa terminal e pensando mais no curto prazo o Banco Central naturalmente sinalizou para as próximas reuniões 50 pontos mas ele também removeu da ata uma discussão que existia e que você caracterizou algumas vezes como uma barra alta para se mover para 75 naquela oportunidade que era e a gente poderia imaginar hoje uma discussão de poder ser 25 quer dizer e na ata não aparece nem o 75 nem o 25 como um debate de cenário alternativo quer dizer é um pouco porque a convicção do Banco Central aumentou nos 50 como o passo essencial ou enfim como é que a gente deveria entender essa retirada do debate de 75 e também não aparecer em eventuais condições para reduzir o passo o que importa é que a gente entende que 50 é o ritmo apropriado a gente tem falado sobre isso e que a gente tem uma visibilidade suficiente para usar a palavra próxima acho que foi o que foi feito na comunicação teve uma declaração que gerou algum ruído acho que foi num evento desse em Marrakech porque me perguntaram bom se um dos fatores do balanço de risco é o internacional quando o internacional piora o balanço de riscos marginalmente piora isso é uma obviedade bom mas se o balanço de riscos piora significa que a probabilidade de 75 vezes 25 ela se move bom é como se fosse uma distribuição centrada em algum ponto quando você tem um choque vamos dizer assim em um dos fatores que representam o balanço de risco ele se desloca a gente achou que era tão irrelevante que não valia a pena falar sobre esse deslocamento em termos de assimetria de balanço de risco então o que a gente diz é o seguinte sempre que move de um lado move do outro que é uma curva você pode dizer também que a cauda da distribuição engordou um pouco às vezes isso é possível também usando a mesma roupagem mas o que é relevante hoje que a gente enxerga que 50 é um ritmo apropriado que a gente enxerga tem uma visibilidade das próximas duas reuniões e a gente acha que em duas reuniões você tem tempo para avaliar para avaliar vários fatores importantes primeiro qual é o desenrolar do cenário global será que a gente de fato vai ter dados corroborando uma desaceleração da economia americana a desaceleração da economia chinesa afeta a gente de que tal de que forma o Brasil hoje é um grande produtor de alimentos a curva de renda da China ela passou do nível de elasticidade onde afeta o consumo de alimentos então provavelmente se desacelerar e não for muito vai afetar algumas outras coisas como construção civil e tal mas alimentos talvez não afetem por outro lado você tem a Índia com uma população jovem com um crescimento quase garantido de continuar alto e o consumo de alimentos vai aumentar e eles não conseguem suprir tudo então assim tem várias coisas que eu acho que vão ser respondidas daqui até o final do ano tem uma agenda de aprovações importantes no congresso que vão ajudar o cenário fiscal na frente então a gente entende que esse tempo é importante para observar e o que a gente diz é o seguinte 50 pontos é um ritmo apropriado e a gente tem a visibilidade de duas reuniões para a gente encerrar aqui e ficar dentro do combinado em que medida também esse tempo para observar nas próximas reuniões pode ser utilizado para a questão fiscal e em que medida eventualmente uma mudança de meta impacta as projeções a visão do Banco Central você mostrou que os analistas já previam ou prevêm um deste primário para o ano que vem maior do que a meta estabelecida mas você também em alguns momentos do tempo associou a desancoragem de expectativa de inflação também a questão fiscal chamando de desancoragem gêmea se eu não estou enganado em que medida e quais canais que poderiam existir para que uma mudança de meta influenciasse a política monetária olha no internacional o canal mais óbvio é sempre o câmbio mas como a gente disse o câmbio é uma variável hoje no Brasil que tem um fluxo muito positivo pela parte agro e tem um diferencial de juros que ainda é favorável mas não só o câmbio a gente tem também a parte longa da curva de juros que sofre com juros americanos a parte longa de juros pode contaminar a parte do meio da curva e a gente já viu movimentos onde o câmbio estava relativamente estável mas você teve uma contaminação via curva de juros não é o mais comum o mais comum é ser o câmbio na parte local a gente tem que olhar não o que acontece no fiscal em si mas o que isso significa para as variáveis que são importantes para a tomada de decisão do cupom ou seja a expectativa de inflação vai ser alterada por isso a expectativa de inflação sendo alterada qual é o tipo de alteração que a gente está vendo se tem um efeito nas variáveis vamos dizer assim macroeconômicas curva de juros implícita o câmbio então assim não é o fiscal em si e sim o que o fiscal significa para as variáveis que fazem parte do nosso arcabouço de tomada de decisão isso que é o mais relevante não acho que tem uma variável só obviamente o câmbio é sempre o mais o mais olhado mas tem outras variáveis importantes também mas é importante dizer que não é uma coisa mecânica e sim o como que isso afeta obviamente quando a gente tem países do mundo desenvolvido com um fiscal bastante solto e a gente começa a ver risco prêmio de risco em curvas de países envolvidos parece que é razoável vamos dizer assim assumir que se o risco fiscal percebido no Brasil aumentar você também vai ter uma elevação do prêmio de risco isso afeta o nosso processo de decisão mas o que eu quero enfatizar é que não afeta mecanicamente depende das variáveis que sofrem essa influência bem a gente teria muitos outros assuntos aqui mas presidente muito obrigado pelo seu tempo nome aqui da Bradesco Asset nosso agradecimento do Bradesco como um todo muito obrigado obrigado a todos para o próximo painel aqui obrigada obrigada presidente pela apresentação por esse bate-papo obrigada Marcelo também foi ótimo a gente sabe claro todo mundo aqui gostaria de ficar com o presidente Roberto Campos por mais tempo mas evidentemente que ele tem o horário dele a gente vai dar continuidade aqui ao nosso evento porque é claro que ficar por dentro dessa visão do banco dos bancos que é exatamente o banco central é absolutamente fundamental para definir as estratégias de investimento bom antes de seguir com a nossa programação eu queria mais uma vez destacar chamar a atenção de vocês que todos vocês podem e devem interagir com os nossos painelistas então quem está aqui com a gente pode utilizar o QR Code o QR Code que está no centro aí da mesa de vocês nesse prisma bem no meio da mesa só colocar o celular lá manda pergunta para a gente que eu repasso a pergunta para eles com o maior prazer é sempre muito importante que a gente saiba as dúvidas de vocês o caminho pelo qual vocês querem que a gente leve aqui os nossos painéis para quem está nos acompanhando no YouTube basta escanear o QR Code também o QR Code na tela de transmissão bom agora a gente vai falar sobre regulamentação e como a inovação assunto que eu adoro tem um papel fundamental nesse mundo dos investimentos tenho o prazer de convidar aqui ao palco João Pedro Nascimento presidente da CVM uma salva de palmas para ele tudo bem bom dia seja bem-vindo Marcos Barbosa Pinto secretário de reformas econômicas do Ministério da Fazenda seja bem-vindo também bom dia obrigada pela presença Ricardo Mizukawa que é Red de Risco da Bradesco Asset bom dia Ricardo obrigada e o Fernando Galdi Red de Inovação da Bradesco Asset bom dia obrigada Fernando um prazer estar aqui com vocês vou me sentar aqui Fernando vou passar a palavra para você o Fernando vai ser o moderador aqui do nosso painel estarei aqui para te ajudar quando necessário e por favor fiquem muito à vontade mandem as perguntas para a gente eu já estou com um tablet aqui para ter as perguntas de vocês para os nossos panelistas obrigada bom dia a todos que nos assistem que estão aqui presencialmente bom dia João Pedro bom dia Marcos bom dia Mizu acho que a gente pode começar né Mizu com um bate-papo aqui explorando as principais mudanças que são muitas recentes na legislação no mercado de capitais inovações que têm sido trazidas acho que a gente pode fazer essa conversa e aí eu queria dar a chance aqui inicialmente para o João Pedro explorar até pela fala do Roberto a questão do Open Capital Markets se você puder falar um pouquinho aqui do que se trata como tem sido evoluído esse projeto e quais são os próximos passos acho que é bacana para o nosso público bom então eu começo aqui desejando bom dia a todas e a todos eu sou o João Pedro Nascimento eu estou o presidente da CVM eu costumo dizer que eu sou professor universitário e estou tendo a oportunidade de realizar um sonho de dar minha contribuição para o Brasil o Open Capital Markets é uma iniciativa que a gente vem concebendo com muito carinho muito cuidado desde 2022 que basicamente um pouco dando continuidade a fala do presidente Roberto Campos representa a transposição do conceito das finanças descentralizadas para o ambiente do mercado de capitais a discussão sobre as finanças descentralizadas no Brasil começou com Open Banking ganhou musculatura evoluiu para o Open Investment Open Finance e a gente agora está chegando no mercado de capitais explorando todas as oportunidades que isso pode trazer essa é uma pauta que para mim é muito cara que a gente está falando então de democratização do mercado de capitais abertura do mercado de capitais eu gosto de chamar de mercado de capitais aberto em carinho e respeito ao nosso vernáculo entendo que isso passa pela ideia de simplificar a jornada de investimento entendo que isso passa pela ideia de incluir mais brasileiras e brasileiros no mercado de capitais seja na condição de emissores seja na condição de investidores em todos os outros países do mundo em que houve um esforço de transpor o DeFi para dentro do mercado de capitais isso se deu com o aumento da participação dos investidores de varejo no mercado de capitais aqui no Brasil será igual então esse esforço já está presente em várias dessas reformas regulatórias que a gente vem observando no Brasil o novo marco legal dos fundos o marco regulatório dos fundos de investimentos o marco regulatório dos assessores de investimento regras que sempre miraram na ideia de trazer mais investidores de varejo para dentro do mercado de capitais e empoderar esses investidores de varejo então a gente está bastante otimista em relação ao Open Capital Market e já tem uma iniciativa muito sólida e estruturante que hoje está em consulta pública que é o tema da portabilidade dos valores mobiliários eu costumo chamar a portabilidade dos valores mobiliários de o PIX do mercado de capitais que é a ideia da gente fazer com que o investidor ele de maneira muito simples descomplicada tenha a possibilidade de fazer a portabilidade dos investimentos dele primeiro no momento entre corretoras que ofereçam os mesmos produtos mas a gente tem a ideia de levar isso aí para outras dimensões para outras oportunidades de migração sempre colocando aí o investidor como prioritário na temática para poder empoderar o investidor de varejo e convidar mais participantes ao mercado o Open Capital Market ele é tão interessante que ele dialoga com várias pautas também do governo a gente vai falar por exemplo do Private Enforcement que é uma ideia que o Marcos trouxe que é uma ideia muito sólida para a gente reforçar os direitos dos investidores do mercado de capitais enfim a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso acho que eu já usei muito da palavra vou te devolver a palavra muito bom dia João Pedro obrigado pelas palavras eu vou começar com uma provocação aqui para o Marcos o João Pedro pode complementar também nós que trabalhamos aqui no mercado financeiro de capitais estamos vivenciando não só uma volatilidade nos mercados mas uma volatilidade regulatória o que não necessariamente é ruim porque acho que a atividade regulatória vem para aperfeiçoar para trazer um arcabouço para o futuro quando a gente olha os trabalhos que estão ocorrendo no âmbito do congresso e aqui não vou me referir nem a reforma tributária nem a tributação dos fundos exclusivos ou dos investimentos offshore mas nós notamos em termitação por exemplo projetos relevantes que é regulamentação das tranças no Brasil que é uma demanda antiga do mercado regulamentação do mercado de crédito carbono e também do ponto de vista inferior legal o João Pedro já comentou aqui toda uma série de alterações estruturais do ponto de vista da 175 179 e novas alterações que também estão sendo discutidas em audiência pública junto com o mercado eu gostaria de perguntar para o Marcos em relação a todas essas mudanças qual é a expectativa de vocês em relação aos resultados e por que elas são tão importantes para o desenvolvimento do mercado de capitais e crescimento econômico do Brasil bom dia a todas é um prazer estar aqui com vocês queria agradecer ao Bradesco pelo convite e cumprimentar aqui os meus colegas na mesa grande amigo João Pedro Ricardo Fernando antes de falar das reformas em si eu queria falar um minutinho sobre a motivação dessas reformas eu acho que no Brasil a gente está muito acostumado a discutir economia quando discutir economia a gente discutir macroeconomia discutir basicamente fiscal e inflação acho que são dois temas assim tradicionais aqui no Brasil e não me levem a mal esses são os temas importantíssimos não existe um país desenvolvido que consiga conviver com inflação fora de controle não existe um país próspero sem responsabilidade fiscal agora a gente não vai ganhar o jogo do crescimento econômico e do bem-estar social no Brasil só com esses dois temas a gente precisa avançar uma série de outras reformas e esse diagnóstico fica evidente quando a gente olha para a questão da produtividade no Brasil produtividade brasileira está praticamente estagnada desde a década de 90 se a gente tirar o agronegócio dessa conta é muito provável que a gente hoje seja um país menos produtivo do que era na década de 90 como é que a gente vira como é que a gente se torna um país mais produtivo fazendo reformas e essas reformas são reformas microeconômicas elas não vão atingir sistemas macros do fiscal mas elas vão tentar desentupir vários canos que estão entupidos na economia brasileira fazendo com que a economia comece a fluir de uma maneira mais desimpedida digamos assim é claro que a grande reforma nesse sentido e a grande reforma que é uma reforma microeconômica tanto eu quanto o Bernardo Api o secretário da reforma tributária gostamos de ressaltar é a reforma tributária o principal objetivo da reforma tributária do IVA não é arrecadar mais é eliminar os incentivos as distorções que o sistema tributário de consumo gera hoje no Brasil ele afeta a maneira como a gente constrói prédios no país porque você acaba tributando de uma forma serviços de outra forma produtos fazendo com que os produtos industrializados no Brasil fiquem muito mais caros do que deveriam ser isso distorce o funcionamento da economia como um todo então acho que a agenda de reformas como um todo ela tem esse objetivo de cair na economia real olhar os detalhes ver o que não está funcionando e tentar tornar a economia mais produtiva como um todo e a parte financeira dentro desse desse conjunto de reformas é importantíssima por quê? porque um dos fatores que mais prejudica a produtividade brasileira é o custo de capital nosso custo de capital é altíssimo e aqui não estou falando só do custo básico da economia estou falando também do custo que chega para o tomador final de crédito e a gente só vai alterar isso fazendo reformas reformas que facilitem a recuperação de crédito nossa inadimplência no Brasil é muito alta e a gente recupera muito pouco crédito aumentando a competição com iniciativas como o PIX o Open Finance o Open Capital Markets e acima de tudo promovendo o desenvolvimento do mercado de capitais porque nos países envolvidos é o mercado de capitais que concorre com o setor bancário e pressiona a taxa de juros para baixo é o mercado de capitais que faz isso e as reformas que a gente tem em tramitação no congresso vão todas nessa linha são para melhorar a segurança do mercado financeiro como um todo como é o caso da lei de infraestrutura do mercado financeiro é para aumentar a confiança dos investidores no mercado de capitais como é o caso da lei que trata de ressarcimento de prejuízos sofridos por investidores é para melhorar a recuperação de crédito no país como foi o caso do Marco das Garantias que foi recentemente aprovado então é nesse sentido que a gente quer contribuir longe de gerar instabilidade para o mercado o que a gente quer é tornar o sistema menos eu diria menos travado menos ineficiente para que a gente consiga reduzir custos de capital reduzir os gargalos que travam a economia tornar o país mais produtivo e aumentar o crescimento econômico Fernando posso pegar a palavra aqui que a gente já tem perguntas do público como eu sempre incentivo muitas pessoas a perguntarem que eu acho que é importantíssimo mesmo vamos já puxar aqui para uma pergunta e depois eu vou para você a pergunta é para o João Pedro qual é a visão da CVM sobre a regulamentação do Forex mercado de câmbios como já existe na Suíça esse é um dos temas mais polêmicos que a gente pode enfrentar por isso que eu adoro as perguntas do público porque são sempre mais polêmicas do que as nossas guarda ele no bolso porque a gente tem na atividade sancionadora alguns votos importantes para exteriorizar agora sobre o tema do Forex e eu vim aguardando a oportunidade de poder ter um voto para falar um pouco sobre isso enfim a gente tem uma visão aí bastante cautelosa em relação à matéria reconhecendo que o tema foi objeto de muitas disfunções recentes mas sem condenar por absoluto produto eu vou me reservar me manifestar sobre ele depois do primeiro semestre de 2024 que é quando eu entendo que esses casos vão ter sido julgados aí eu quero voltar aqui já estou cavando Marcos para a gente voltar em 2025 e aí a gente responde na maior extensão essa questão quer pegar ou fico por aqui vai em frente não acho que a gente pode ir por um tema muito relevante que aliás João Pedro você tem dito desde o início do seu mandato que o futuro é verde digital então acho que a gente tem vimos aí na apresentação do presidente Roberto Campos do Banco Central falando bastante sobre os impactos nas economias sobre a questão de investimentos verdes sustentáveis e assim por diante e recentemente a CVM emitiu a resolução 193 justamente trazendo para o mercado de capitais brasileiro as normas internacionais de sustentabilidade então elas vão ser adotadas aí ao longo dos próximos anos de maneira pioneira pelo Brasil então eu acho que é um ponto relevante eu queria que você falasse aqui para a gente qual a importância que isso tem para o mercado de capitais de uma maneira geral pensando tanto nas companhias abertas que vão ter que adotar esses critérios mas eventualmente os fundos de investimento e assim por diante eu vou responder e depois eu queria ter uma chance de exaltar as três reformas legais mencionadas pelo Marcos eu acho que elas são muito importantes para o mercado de capitais e passar para as pessoas um ângulo de quanto que isso é inovador e quanto que isso é um privilégio para esse ano estruturante de 2023 respondendo a essa frase eu costumo dizer que o futuro é verde digital e esse é um dos assuntos que eu mais gosto finanças sustentáveis durante muitos anos todos os modelos produtivos ignoraram o fato de que a gente lidava com recursos finitos o mundo passou a olhar para essa temática com muito mais atenção várias outras pautas foram inseridas dentro do conceito de sustentabilidade sustentabilidade passa pela ideia de que a geração atual ela tem que ser capaz de desenvolver e aí desenvolvimento olhado pela ótica do desenvolvimento humano do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social sem comprometer o desenvolvimento das gerações que estão por vir e aí as finanças sustentáveis olham para isso e o mercado de capitais enxerga na pauta verde a economia verde uma pauta global que traz uma imensidão de oportunidades para o Brasil então assim o ministro Haddad foi muito acolhedor conosco deu muita luz para uma pauta a CVM ela conseguiu ser o primeiro país do mundo o Brasil é o primeiro país do mundo a ter na sua regulação critérios claros de como é feito o reporting o report o relatório dos dados das informações de sustentabilidade é a nossa resolução CVM 193 que prevê que em caráter voluntário para as companhias abertas para os fundos de investimento e para as securitizadoras já vai ser possível esse report de sustentabilidade 2024 2025 a CVM está rodando uma consulta pública uma audiência pública uma análise de impacto regulatório com o objetivo de que essas regras se tornem de cumprimento obrigatório a partir de 2026 o que seria fazer com que o report de 2027 fosse feito já seguindo esse modelo o Brasil ele está na liderança da pauta das finanças sustentáveis eu gosto muito de dizer que a CVM de braços dados com o governo federal enxerga que as finanças sustentáveis no Brasil podem assumir uma dimensão mais ampla recentemente a secretaria de políticas econômicas liderada pelo secretário Guilherme Mello que é outro bom brasileiro que compõe o governo federal trouxe uma proposta de uma taxonomia sustentável para o Brasil a nossa taxonomia está recebendo elogios no mundo inteiro era importante que os brasileiros soubessem disso porque a nossa taxonomia ela insere a vertical social também dentro da pauta de sustentabilidade e a gente entende eu queria fazer coro para o que o Marcos falou que trazer essa outra dimensão e eu queria fazer uma propaganda o mercado de capitais é a melhor ferramenta para a gente dar cumprimento a políticas públicas no nosso país com inclusão social e as finanças sustentáveis auxiliam nisso tudo então a gente enxerga que tem aí uma imensidão de oportunidades para o Brasil que é um país que tem matriz energética limpa a maior vegetação nativa preservada do planeta terra uma vocação por ser um país de proporções continentais sem acidentes climáticos sem terremotos sem furacão e ainda tem aí o maior carbo bank do mundo que é a nossa floresta amazônica então a gente vai sim aproveitar um momento muito próspero para o país João aproveitando um pouco esse tema do ESG e do Verde falando um pouco agora sobre a audiência de regulamentação do Fiagro e a previsão inclusive da CVM sobre a possibilidade desses fundos adquirirem créditos de carbono qual é a expectativa da CVM em relação a audiência expectativa em relação a sugestões que o mercado eventualmente vai considerar nesse processo de discussão principalmente no que diz respeito a amplitude do veículo a gente sabe que quando a gente menciona Fiagro um amplo espectro de ativos podem ser adquiridos desde dívida privada recebíveis imóveis e eventualmente até participações acionárias um pouco a sua visão sobre essa audiência queria começar pelo macroeconômico se a gente fosse pensar quais são os principais setores de indústria os principais segmentos de negócio que teriam capacidade de dar aderência de dar cumprimento a pauta de finanças sustentáveis no Brasil acho que os principais setores seriam o agronegócio e o setor energético então assim o Fiagro por exemplo ele tem uma ideia de trazer o agronegócio para a agenda sustentável então quando a gente reconhece por exemplo a possibilidade dos créditos de carbono integrarem a carteira dos fiagros a gente o faz porque a gente entende que essa pauta tem que ser de todos vamos lembrar que de uma certa maneira isso não é uma novidade em absoluto porque na resolução 175 que é o novo marco regulatório dos fundos de investimento a gente tem lá as normas gerais e os anexos normativos para cada categoria de fundo o anexo 1 que trata dos FIFs ele já tinha incluído uma autorização específica para o investimento nos Cebios que até o presente momento é a única modalidade de crédito de carbono regulado no Brasil a gente está trabalhando com muito afinco para ter o projeto de lei do mercado de carbono acho que ninguém melhor do que o Marcos para explicar isso para todos nós mas dentro dos FIFs e olhando para o crédito de carbono como um ativo financeiro a gente já tinha essa autorização lá para o anexo 1 agora olhando para os créditos de carbono numa dimensão um pouco mais ampla como um ativo da cadeia do agronegócio o anexo 6 que é o anexo do FIAGRO que agora foi submetido a consulta pública está ampliando esse espectro eu queria muito exaltar um papel importante do mercado de capitais para o agronegócio eu gosto de dizer que o quão maior for o financiamento do agronegócio pelo mercado de capitais melhor será a política pública brasileira por quê? porque a gente vai estar abrindo espaço no plano safra para os pequenos e médios produtores tradicionalmente o Brasil é reconhecido como uma grande potência do agronegócio e o é e tem que ser orgulhoso disso e as grandes produções brasileiras que são vamos dizer assim financiadas pelo mercado de capitais são o milho a soja e o algodão são os grandes cultivos agora a agricultura familiar a agricultura sustentável mandioca arroz feijão ainda é muito produzida pelo pequeno e médio produtor e esses são mais dependentes do plano safra então inclusive a gente está fazendo uma política pública mais horizontal reconhecendo a existência de públicos diferentes quando a gente traz o agronegócio para dentro do mercado de capitais o único dado estatístico que constou do boletim do agronegócio da CVM de 2024 é que no primeiro semestre de 2023 o agronegócio por meio do fiagro cresceu 40% no mercado de capitais a gente vem apontando inclusive dentro dessa pauta de que o futuro é verde digital e até mesmo dentro da pauta do DeFi do Open Capital Market a importância de crescer o agronegócio no mercado dos capitais lá na origem quando nós assumimos a CVM o agronegócio ele representava apenas 5% do mercado de capitais e pelos dados econômicos disse que ele representa aproximadamente 25 a 28% do PIB brasileiro então tem uma distância uma arbitragem muito grande que a gente quer aproximar e a gente acredita que está conseguindo isso ficarei feliz se ao final do meu mandato esse número estiver mais perto do PIB vamos ouvir o Marcos sobre essa questão do mercado de crédito de carbono eu acho que é até interessante porque Marcos complementar tem alguns estudos que mostram que o Brasil tem um potencial de em 2030 estar negociando em torno de 10 bilhões em crédito de carbono e a gente tem uma vocação natural para isso atualmente foram gerados do total de crédito de carbono gerados no mundo o Brasil gerou em torno de 3,5 e a gente tem esse potencial para crescer até 15% então dentro de toda essa discussão como é que a gente chega como é que a gente atinge esse potencial porque claramente é o seu mercado que tem um enorme traz um enorme ganho para a economia como um todo e para os setores específicos aqui no Brasil sem dúvida eu acho que o ministro Haddad tem reforçado bastante isso o presidente Roberto Campos mencionou também o Brasil tem uma enorme oportunidade nos próximos anos com a economia verde a gente tem uma matriz energética extremamente limpa com 80% da matriz é limpa a gente tem uma das maiores bases florestais do mundo tem uma perspectiva excelente para os próximos anos nessa área agora a gente não pode perder essa oportunidade e deixar mais esse sonho esse sonho verde passar na nossa frente sem a gente transformá-lo em realidade e a gente precisa para chegar lá de dar alguns passos e evitar algumas armadilhas eu acho que as armadilhas que a gente tem que evitar primeiramente é não é não cair não repetir erros que a gente cometeu no passado com relação a subsídios mal direcionados e regulação que acabam regulações que acabam direcionando o mercado para um caminho equivocado a gente costuma às vezes no Brasil com subsídios fazer criar uma série de bens locais criar subsídios que fazem sentido para um setor para outro e que acabam beneficiando aquele setor mas cujo resultado global acaba sendo um mal estar geral então a gente tem que evitar esses erros procurar investir naquilo onde a gente realmente tem uma vantagem comparativa e fazê-lo só na medida do necessário para que a gente atinja os resultados que a gente procura um outro passo que a gente precisa ter e esse é o mais importante a meu ver nesse momento é ter uma regulação adequada para esse mercado de crédito de carbono a gente hoje o mercado funciona praticamente desregulado a gente não tem um mercado regulado que os países desenvolvidos já tem e o mercado não regulado que é natural que ele exista ele também opera sem nenhum tipo de previsibilidade jurídica uma previsibilidade e uma certeza jurídica muito baixas uma das primeiras medidas que a gente tomou no começo do ano foi encampar um dos projetos de lei que já estavam em tramitação no congresso e que buscavam regular o mercado de crédito de carbono nas suas duas facetas criar o mercado regulado que é basicamente o mercado de licenças de emissão e também regular digamos assim o mercado não regulado não no sentido de tornar obrigatório ou nada disso mas de dar segurança jurídica para as negociações nesse mercado e o caminho que a gente seguiu em ambas as esferas de atuação foi um caminho conhecido para todos nós aqui que estamos ligados de uma forma ou de outra com o mercado financeiro é que foi atrair a regulamentação do mercado de capitais do mercado de valores imobiliários e da CVM para os créditos de carbono e fazendo isso acredito de uma maneira bem bem pouco intervencionista e que impõe custos bem baixos de observância fazendo isso no seguinte sentido olha um crédito de carbono vai poder ser negociado no Brasil privadamente sem nenhum custo regulatório se ele for negociado em mercados públicos com intermediação de bancos de investimento ou quem sabe até numa bolsa aí sim a regulação da CVM vai incidir para dar maior segurança para os investidores e garantir a confiabilidade do produto no mercado de capitais acho que foi essa estratégia regulatória que a gente seguiu acho que é uma estratégia que já deu certo para muitos produtos financeiros e que vai dar certo também para o mercado de carbono feita a regulação eu acho que o passo seguinte para a gente aumentar a nossa inserção internacional nesse mercado é justamente o âmbito das negociações multilaterais que a gente precisa participar porque a gente vai produzir mais créditos provavelmente do que a gente vai usar para cumprir as nossas metas do clima e aí sim a gente vai poder entrar nessa área internacional e vender os nossos créditos para fora do país e participar mais ativamente do mercado global eu posso adicionar um detalhe porque no mundo como é que essa questão funciona primeiro é o reconhecimento da existência e da importância do conceito das finanças sustentáveis depois é o reconhecimento da necessidade da existência de uma taxonomia na realidade a taxonomia eu queria que a gente lembrasse aqui das nossas aulas de biologia e a gente saber incluir as coisas dentro de categorias para gerar um conceito de harmonização um conceito de comparabilidade para gerar interoperabilidade e um mercado que funciona de maneira global aí depois o mundo desenvolve regras de report que são os relatórios a prestação de informações sobre esses temas e aí depois o mundo desenvolve as regras dos assurers que são os asseguradores são os confirmadores dessas informações então primeirinho finanças sustentáveis segundo taxonomia sustentável terceiro report quarto assurers quinto desenvolvimento de produtos e aí a gente dá cumprimento para o mercado de carbono tal como vem sendo muito bem liderado pelo governo na discussão do PL do mercado de carbono e aí pessoal é nesse sentido que o Brasil tem se esforçado demais finanças sustentáveis já é um conceito muito bem estabelecido globalmente taxonomia tivemos a nossa que tem sido replicada pelos países emergentes a nossa ainda está em consulta pública acho que ainda vai sofrer aprimoramentos e melhorias report somos o primeiro país a fazer o report seguindo o padrão internacional do IFRS S1 que são os standards estabelecidos pelo ISSB que é o órgão dentro da fundação IFRS que vai editar as regras de sustentabilidade a shooters a gente está recebendo a gente recebeu pelo Praípe no Brasil o Global Roundtable do IAASB que são os auditings os responsáveis pela asseguração dos padrões de sustentabilidade então assim o Brasil está se posicionando de maneira muito firme como um líder nessa pauta como um protagonista nessa pauta essa é uma pauta de país é uma pauta de estado e assim eu tenho certeza que isso vai gerar muitos benefícios para a geração atual e muitos mais benefícios ainda para as gerações que estão por vir posso fazer uma pergunta do público aqui Miuzu quer seguir vamos lá para o João Pedro também qual é a importância da resolução 175 para o mercado de fundos na verdade a próxima pergunta seria essa mesmo aqui acho que vou antecipar estamos em sinergia total acho que a ideia aqui João se você puder dar um panorama 175 entrou em vigor agora em 1º de outubro e nós temos uma data relevante que é 1º de abril que é quando grande parte das mudanças sejam elas em relação a transparência a questão das classes e subclasses vão entrar em vigor e é quando todo o esforço de adaptação sistêmico operacional e de processo das instituições tem que ocorrer é evidente que é uma alteração estrutural costumo dizer que quando a gente olha para 409 ela foi implementada em 2004 555 em 2014 e agora a 175 praticamente em 2024 ou seja a cada 10 anos nós temos uma revisão regulatória significativa essa certamente é a mais significativa de todas dadas as mudanças conceituais queria que você desse um panorama em relação a esse início de processo de entrada em vigor da norma mais do que isso no final eu acho que tem uma ansiedade no mercado em relação a eventual postergação do prazo de adaptação agora para abril de 2024 vou tentar ser objetivo para dar espaço para a gente ouvir também um pouco o Marcos nesse assunto que ele tem a somar mas eu queria dizer o seguinte a resolução 75 que é o novo marco regulatório dos fundos de investimento é um tema que foi objeto de muita dedicação da CVM desde que a gente chegou na autarquia a gente consolidou 39 normas esparsas em uma norma única simplificando a jornada do investimento já olhando para essa temática de trazer um grupo mais abrangente de investidores e emissores para o mercado de capitais a indústria de fundos brasileira ela é um sucesso é o grande propulsor do mercado de capitais brasileiro o Brasil tem uma posição de liderança a gente ocupava o tamanho de quarta principal indústria de fundos no mundo dentro dos parâmetros da Iosco esse número agora foi um pouco reduzido para quinta ou sexta por razões diversas questões cambiais um pouco a questão do resgate também um pouco a mudança do parâmetro que a Iosco considera para fazer essa contabilização a resolução 75 ela é absolutamente transformadora é um códex dos fundos de investimento então a gente agora tem lá uma norma geral um arcabouço único aplicável para todas as categorias de fundo complementadas por anexos normativos cada anexo normativo lidando com uma categoria de fundo o anexo 1 dos FIFs o anexo 2 do FIDIC o 3 para o FIP e assim sucessivamente até o 13 a gente está olhando com muita atenção todos os aperfeiçoamentos que podem ser feitos em relação à regra até aqui a percepção em geral é de que ela veio num momento modernizante ela adequou a prática a teoria a teoria a prática a gente já observava por exemplo uma necessidade de um arranjo melhor das obrigações entre os prestadores de serviços essenciais administrador fiduciário e gestor uma necessidade de que a regra aposta ela dialogasse melhor com a prática de mercado a gente observou também ali uma oportunidade de fazer uma adequação para consolidar dentro da regra a jurisprudência administrativa da CVM e o que a gente tem observado é que assim são muitas transformações e aí passando um pouco essa sensação do Mizu que eu acho que deve ser compartilhada por todos o ano de 2023 tem sido um ano de reformas estruturantes faço minhas as palavras do Marcos em relação a responsabilidade com que o governo está tratando o tema da reforma tributária queria exaltar o diálogo e a escutativa a CVM vem participando ativamente da construção da parte da reforma tributária que toca a renda financeira queria fazer aqui também um elogio ao Daniel Lória que junto com o Bernardo Api que é o secretário responsável pela reforma tributária vem dando esse espaço para todos os agentes econômicos do mercado financeiro e do mercado de capitais para contribuírem ali nesse mundo de muitas novidades a 175 entrou em vigor em outubro ela já foi objeto de uma postergação inicial ela estava prevista para entrar em vigor em abril de 2023 a gente entregou a regra no dia 23 de dezembro de 2022 com a expectativa de colocá-la em vigor em abril a gente observou que seria melhor postergar para outubro postergamos para outubro mas ainda tem um pedaço relevantíssimo da regra que é a adaptação dos estoques existentes à nova realidade e também aquela regra que dá o maior detalhamento o maior disclosure das taxas de distribuição taxas de administração e outras temáticas que está previsto para entrar em abril a CVM ela tem conduzido uma pauta de muita abertura e muito diálogo com o mercado e a gente está sim sensível ao fato de que com a reforma tributária e com todas essas outras mudanças a gente está atento observando a conveniência e oportunidade de eventualmente ser sensível em relação a essa data de abril eu não posso falar aqui sozinho pela autarquia até porque esse tema tem que passar pelos outros diretores mas eu queria ouvir também um pouco da oportunidade para o Marcos acho que a decisão é da CVM não é o tema do prazo mas assim na questão do dar um setzinho cuidar dessas informações estou brincando contigo o que eu acho é o seguinte nesse ponto de regulação e acho que nós do Ministério da Fazenda e da CVM temos feito uma parceria muito boa nisso um dos temas que mais tem me preocupado nos últimos anos e mais tem me tem movido a minha equipe a pensar e a agir é um certo descompasso que a gente vê talvez não tanto na regulação mas na tributação de diferentes mecanismos de investimento e a gente percebe hoje um pouco essa situação com os fundos de investimento a gente tem vários tipos modelos diferentes de tributação e mais ainda o que a gente olha é que tem uma tributação muito diferente de outros títulos que são oferecidos diretamente para o investidor e isso às vezes pode prejudicar a indústria de fundos de investimento então eu acho que a dimensão regulatória nesse ponto tem que ser acompanhada também da dimensão tributária para que a gente não gere ou não perpetue distorções que a gente vem notando no mercado tendo em vista tratamentos tributários diferentes às vezes o investidor tem uma tributação de uma forma se ele investe diretamente num título e outra se ele investe através de um fundo de investimento a gente precisa prestar atenção nisso com cuidado essas normas tributárias foram pensadas no Brasil há um tempo há bastante tempo já e a gente precisa tomar cuidado para que elas nessa agenda de não distorcer o funcionamento da economia sobretudo não distorcer o funcionamento do mercado de capitais a gente não desperdiçar toda essa evolução regulatória que a CVM tem feito com regras tributárias que acabam gerando distorções no funcionamento do mercado Marcos posso aproveitar esse ponto é evidente que aqui existe um público enorme de fundos de pensão olhando para frente olhando para o investimento de longo prazo e para a poupança de longo prazo existe algum projeto alguma discussão que está sendo gestacionada no governo para que essa poupança de longo prazo seja mais estrutural do ponto de vista não só sobre a perspectiva dos investidores mas do país também isso envolve eventualmente até a questão tributária que você comentou sem dúvida o que acontece hoje com a regulação dos fundos de pensão com a regulação e a contabilidade de fundos de pensão no Brasil se olha para a carteira dos fundos de pensão ela é composta em sua esmagadora maioria por títulos públicos é natural que seja assim a gente tem taxa de juros elevadas no Brasil é natural que os fundos de pensão busquem em grande medida investir em títulos seguros do governo de longo prazo mas não nos parece que esse estado de coisas esse investimento tão elevado em títulos públicos seja resultado de forças naturais do mercado eu acho que a gente tem hoje uma série de distorções regulatórias e contábeis que levam a esse resultado ou levam a ele numa medida muito maior do que seria natural a gente tem no grupo de reformas na agenda de reformas financeiras um grupo específico discutindo essa questão basicamente como a gente faz com que a poupança de longo prazo que a gente capta nos fundos de pensão nas seguradoras nos fundos nas entidades abertas de previdência complementar também ela seja em parte direcionada para o mercado privado é assim no mundo todo a grande fonte de investimento em infraestrutura no financiamento de longo prazo do mercado de capitais nos países envolvidos não está nas pessoas físicas está nos investidores funcionais sobretudo nos fundos de pensão e não é tanto que se vê no Brasil dado que a carteira dos fundos é composta em sua grande maioria de títulos públicos então tem uma série de ideias que a gente está discutindo com o mercado sobre esse tema uma delas é essa distorção que a gente tem sobre a contabilização de títulos públicos hoje você marca todos os títulos no seu ativo ao mercado com exceção dos títulos públicos que pode marcar na curva como a meta atuarial também é fixa e aí a gente funciona de maneira diferente do que funciona nos países desenvolvidos onde não existe muito esse conceito de meta atorial para fins contábeis basicamente você traz tanto passivo quanto ativa a valor presente você cria um benefício ao ter um título só que é o título público sendo marcado na curva e não a mercado você cria um benefício muito grande para o título público um incentivo muito grande para que a alocação de recursos acabe sendo direcionada para esses títulos então o que a gente quer fazer no longo prazo é criar um arcabouço regulatório que não direcione os investimentos dos fundos de pensão das entidades abertas de previdência complementar das seguradoras para nenhum resultado que deixe as forças de mercado operarem mas também um sistema que não crie distorções seja tributárias seja contábeis seja regulatórias pensando um pouco aqui na dinâmica de liquidez em que nós gestores de recursos de fundos de pensão temos que lembrar sempre no aspecto de ou risco de portabilidade do recurso ou risco eventualmente mesmo de resgate dos recursos por parte dos participantes a questão de investimento em longo prazo principalmente em pré-veré de infraestrutura ela de fato acaba sendo uma discussão interna gigantesca porque assim como todo banco toda a asset ou todo o fundo de pensão tem que trabalhar com a questão do IRM sem dúvida eu acho que a gente tem aqui uma discussão boa para fazer sobre regras diferentes para diferentes tipos de perfil do investidor de perfil do poupador acho que a gente tem que avançar nessa discussão também nosso tempo acabou infelizmente tenho certeza que vocês teriam muitas perguntas para fazer para eles eu também o público também mas queria agradecer muitíssimo uma salva de palmas aqui para os nossos painelistas obrigada obrigada João Pedro Marcos Ricardo Fernando de verdade bom mais uma vez obrigada a todos vocês a gente vai ter um intervalo aqui nesse momento onde estamos para quem está nos acompanhando no youtube o evento segue a gente preparou uma apresentação exclusiva sobre o cenário econômico e nossas perspectivas então fiquem ligados a gente volta em dez minutinhos com a programação ao vivo e o nosso segundo bloco está demais depois desse break a gente vai falar sobre políticas de investimento para 2024 e investimentos estruturados então eu conto com vocês aqui em breve de volta aqui no nosso auditório obrigada por enquanto tchau 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 olá pessoal tudo bom uau que evento hein tudo bem Cris oi Rafa muito bom esse evento tem um prazer estar aqui muito rico de informação e de conhecimento útil para a gente nossa verdade e é importante lembrar que esse conteúdo todo que vocês acompanharam até agora e o próximo depois desse intervalo estará disponível no youtube para vocês acessarem consumirem estudarem fiquem à vontade para poder utilizar esse conteúdo no dia a dia de vocês dos estudos diários de investimento que a gente sabe que leva bastante necessidade que a gente precisa disso só quero lembrar um pouco para quem acabou de chegar e só refrescar um pouco a memória aqui do que a gente já passou até agora a gente teve uma abertura com o Bruno Funchal que é o CEO da Bradesco Asset na sequência o Guilherme Leal que é o diretor executivo responsável pela Wealth que tem ali todo o conjunto de áreas de investimento dentro do banco palavras dele é um ecossistema serviço dos investidores também falou um pouco com a gente fez ali a abertura seguido pelo Otávio de Lazare que é o presidente do banco então hoje só fera a gente está tendo a oportunidade de encontrar o pessoal de dentro do banco o pessoal de fora muito rico clientes exatamente muito rico na sequência a gente teve o Roberto Campos presidente do Banco Central que honra que honra e logo na sequência a gente teve depois disso a gente teve ali o pessoal da CVM junto com o secretário o presidente da CVM junto com o secretário de reformas econômicas da Fazenda então puxa de novo hoje o evento está bastante peso junto com o Gaudi e com o Mizukawa trazendo um pouco ali sobre inovação sobre CVM sobre um 75 então muito conteúdo que a gente vai aproveitar bastante aí ao longo desse ano e principalmente para o ano que vem pensando nas estratégias no que a gente tem que se preocupar então a gente abre aqui para um bate-papo enquanto vocês estão aqui pegando um copo d'água você vai aproveitar uns minutinhos a gente vai fazer um bate-papo aqui para refrescar um pouco do que a gente já passou legal Rafa bom aí a palestra do Roberto Campos foi bem rica uma apresentação sensacional e um dos temas mais importantes que é o tema do momento é a inflação e na sua visão o que você pode lá tirar de interessante sobre por que a inflação chegou onde chegou e quais são os desafios para combater a inflação nesse ambiente sim o que mais me chamou atenção foi a fala do Banco Central com relação aos desafios dessa desinflação porque eles tinham na fala ali a gente pôde perceber uma clareza com relação a esse processo desinflacionário que conta ali claro com o aperto das condições financeiras com a população poupando um pouco mais com diminuição de crédito então tudo isso é favorável para esse ambiente então tudo isso aconteceu o detalhe é que ele reforçou ali que tem alguns aspectos que acabam dificultando essa evolução nesse sentido como por exemplo ali do lado de por exemplo preço de petróleo que tem chamado bastante atenção com relação a essa evolução do preço do petróleo principalmente agora com essa disputa que a gente tem ali no Oriente Médio você tem ainda um reforço muito grande da poupança das famílias principalmente ali do pessoal de maioridade que tem guardado dinheiro e ainda tem reforçado esse consumo levando esses recursos para a economia e tem um detalhe específico ali que ele colocou com relação àquele near shoring friend shoring que é basicamente trazer as fábricas que estavam em outros continentes trazer para algo para um litoral mais amigável para algo um pouco mais próximo e nessa fala Cris eu percebi que o presidente do Banco Central falou bastante sobre desfragmentação das cadeias globais mais especificamente desse near shoring o que você capturou dessa parte? Então isso aí é uma tendência que surgiu pós pandemia de rearranjo das cadeias de produção em que você tem muitas fábricas ficando mais próximo das áreas de consumo e o México está se destacando ele mostra lá um gráfico bem interessante que é o nível de investimento no México extremamente alto dada a questão da proximidade geográfica então essa é uma tendência que tem gerado uma valorização expressiva da moeda mexicana o mercado de capitais lá indo muito forte é um país que está crescendo com vigor e o que me deixou muito feliz foi ele ter comentado que o Brasil pode participar dessa onda que isso pode ser um bom vento um vento favorável ao Brasil que legal que legal ele até reforçou um pouco sobre o nosso crescimento o quanto que a gente tem crescido ultimamente que tem sido um pouco acima do que é esperado isso é bem legal e o México o que eu achei legal do México é que quando a gente lembra lá no período de gastos quando estava todo mundo gastando muito durante a pandemia ele foi um país que praticamente não gastou ele segurou ali e no final das contas isso é positivo para ele hoje depois de passado todo aquele momento mais difícil que a gente acabou sofrendo e aí uma pergunta que eu achei interessante que a gente também recebe dos nossos clientes que é sobre o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos porque eles ainda estão finalizando o processo de altas e o Brasil já iniciou o processo de cortes então na sua visão o que você pode entender sobre se existe um piso para o Brasil como que é esse desafio legal é sempre difícil até o Marcelo Toledo no quadro de perguntas e respostas para o Roberto Campos trouxe esse questionamento com relação existe um piso no final das contas para a política monetária caso a política monetária nos Estados Unidos continue ainda contraindo muito a atividade ou subindo muito juros e foi legal a resposta dele que também concatena com uma parte que ele tinha colocado anteriormente que é a gente ainda tem um diferencial de juros bastante elevado então isso traz um certo conforto para o Banco Central continuar fazendo o serviço de corte de juros que ele já programou mais ou menos o detalhe aqui é e isso ficou muito forte na fala dele e é até melhor porque vocês clientes que nos ouvem falar hoje não fui eu nem o Cris foi o presidente do Banco Central falando que ele já está é bom isso né Cris é bom que falou não fui eu é o presidente do Banco Central falando então mas a gente já fala muito isso é a gente fala mas agora agora não tem questionamento e ele tem trazido ali que ele indica ali a pluralidade na condução de política monetária que é ele vai fazer cortes de 50 pontos nas próximas reuniões o detalhe aqui principal é com relação a ele não consegue falar muito mais do que duas ou três reuniões ele até apontou duas reuniões ali por quê porque a gente tem muita incerteza até na minha primeira fala eu coloquei ali que parte da incerteza com relação à desinflação vem de um lado que não está tão na mão do Banco Central com relação à condução de política monetária porque quando a gente considera a população poupando um pouco mais porque a taxa de juros está elevada uma contração da atividade isso está a caminho porém que aquela última milha que ele comentou talvez seja mais do que uma última milha talvez seja uma corrida um pouco mais longa para a gente poder chegar nesses níveis então o diferencial de juros ele se apresenta num nível adequado tem espaço no final das contas mas a beleza que está no desafio e no acompanhamento com relação à política monetária lá fora então isso que vai chamar mais atenção para a gente no final das contas é como é que o Banco Central nos Estados Unidos e mesmo economias desenvolvidas como Europa e Inglaterra vão fazer essa condução de política monetária daqui para frente o que a gente pode e a gente reslumbra até considerando o nosso cenário é que para o segundo semestre do ano que vem poderíamos ver aí cortes de juros para essas economias e o que é importante lembrar e até o Cris comentou agora há pouco a gente começou a brincadeira antes e o que é interessante nesse assunto é que a gente está num dia marcante porque acabou de sair a ata da última reunião no cupom e é o primeiro dia que ele pode falar abertamente então mais um fator especial aqui do evento milimétrico milimétrico eu sei que tem muita gente acompanhando não só nossos clientes tem muita gente que está no evento aproveitando aqui a quantidade de informações porque de verdade é muito rico mesmo tem um diferencial aqui no que a gente está trazendo para vocês porque a gente entende que além investimento você precisa sempre ter muita informação quando você está num ambiente de incerteza você tem que dobrar essa aposta na informação porque você vai precisar ter um pouquinho mais o detalhe com relação ao cenário mais apurado e nesse sentido a gente já está falando um pouco de Brasil desenvolvido e tal me chamou muito a atenção um aspecto que o presidente do Banco Central destacou com relação a economia emergente e desenvolvida o que você pegou Cris que faz diferença aqui nessa discussão é a gente vive essa diferenciação no mundo entre desenvolvidos e emergentes assim é realidade é fato existe sempre uma competição uma comparação entre eles a disputa de recursos existe no mundo ele até comentou que vai haver um aumento da escassez mundial em função desses juros mais altos o que é natural faz parte do processo de combate à inflação e uma das coisas que chamou a atenção foi essa comparação que ele faz entre desenvolvidos e emergentes então mostrando que o gasto fiscal durante a pandemia e pós pandemia foi menor nos emergentes em relação aos desenvolvidos os desenvolvidos gastaram mais o que é curioso porque teoricamente nos emergentes há menos infraestrutura o desenvolvimento das vacinas foi centralizado mais nos desenvolvidos então numa situação extrema os emergentes acabam sofrendo mais mas eles se mostraram muito responsáveis fiscalmente e um dos efeitos disso tem a ver no pós pandemia no combate à inflação então o próprio Roberto Campos colocou deixou isso claro que o fiscal continua sendo e será um grande desafio daqui pra frente ele cita que eu achei legal ele dizer o importante é sinalizar o contínuo combate ao fiscal combate não atenção ao fiscal que ele apoia as medidas do Haddad em relação a isso então isso é justamente um trabalho na cultura da importância do fiscal e o fiscal é uma questão que envolve âmbito federal estadual e municipal todo mundo fazendo até na nossa casa tem casa o pessoal costuma brincar que gasto é igual unha você tem que estar sempre cortando é uma dinâmica que a gente entende que é oportuna e é saudável pra continuidade e me parece que tinha um slide do Roberto Campos que mostrava o nível de endividamento da economia desenvolvida e dos emergentes e puxa me chamou muita atenção porque parece que os desenvolvidos são muito mais endividados que a gente e aí a gente fala puxa da onde claro que aqui tem um detalhe específico é quem financia esse negócio enquanto aqui no Brasil somos nós pessoa física fundação empresa que tá comprando o título do governo que tá colocando lá fora você tem um mundo muitas vezes colocando dinheiro na economia mas chama atenção em ver os Estados Unidos batendo 100% de endividamento ele mostrou uma projeção lá que os Estados Unidos pode bater quase 200% de endividamento igual o Japão o Japão já tá nessa seara então em que ambiente nós estamos e parece uma armadilha emergente que é gasta-se pra crescer e aí você tem menores crescimentos menores arrecadação então e eu não tô falando de Brasil é o mais impressionante eu tô falando dos Estados Unidos eu tô falando de Europa então chama atenção o que seria essa dinâmica pra frente dado esse menor espaço fiscal pra eles poderem consumir pra eles poderem evoluir ali dentro de casa mas tem um ponto que vale a pena destacar aqui no combate à inflação que é a política monetária e taxa de juros acho que ele deixou bem claro que a taxa de juros continua sendo uma ferramenta funciona traz resultado talvez tenha ele coloca lá que é o aumento do risco da curva de juros é fato que a incerteza gera esse aumento mas um ponto que vale a pena destacar nessa competição entre emergentes envolvidos é que os emergentes foram os primeiros a aumentar a taxa de juros e ele mesmo na condição do Banco Central ele recebeu prêmios recebeu prêmios por causa disso então isso é um motivo de orgulho para nós ver esse tipo de constatação e isso acho que vai trazer efeitos a gente vê as expectativas convergindo lá na frente é um processo saudável e importante para o Brasil e até aí de onde vem um pouco do otimismo para o ano que vem com relação a tomada de risco posição com o cenário de menor juros no mundo apesar também de um menor crescimento mas também um ambiente de inflação também mais acomodado e é com isso com esse pano que a gente começa a migrar agora para os próximos quadros que agora vocês vão ter uma discussão importante na Bradesco Astro tem o Bruno Funchal Felipe Bianchini Ricardo Eleutério Isabel Matos falando um pouco ali sobre a nossa cabeça o que a gente tem pensado para o ano que vem até mesmo que tem muitos clientes que nos pedem isso no final do ano a gente precisa ali ter uma ideia e a gente quer pavimentar isso para vocês com relação ao que vocês poderiam considerar no cenário do ano que vem tem as fundações que precisam ali fazer sua política de investimento então fica aqui uma dica do que a gente está pensando para o ano que vem as empresas que estão de olho no balanço quais são as aplicações que poderiam ali ser diferenciais claro que tem um nível de risco bem adequado no final das contas e a pessoa física que quer um pouco de luz para só tomar a decisão então a gente tem um quadro agora muito rico com o pessoal da Asset para discutir um pouco mais e logo na sequência a gente tem um quadro com a Juliana Lahan com a Dilson Ferraresi com um dos nossos parceiros de gestão aí um fundo bastante conhecido de vocês e vocês vão ter que aguardar aqui para descobrir quem é e acho que vale bastante a pena acompanhar e a gente vai ter uma parte agora bastante forte com relação a investimentos e o que a gente espera daqui para frente então agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês Cris muito bom estar com vocês obrigado também valeu gente aproveitem tchau 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Qual é a notícia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto